ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos do aumento das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento cobradas pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, nos termos da Resolução Arçai Minas Gerais, nº 154, de 28 de junho de 2021, e pela Copanor. Passa-se a primeira fase da terceira parte da ordem do dia, que compreende a audiência pública. A presidência já registra aqui o deputado Elismar Prado, que já está com assento à mesa. Agradecemos pela presença. Também a deputada Ione Pinheiro, esta grande deputada. Registramos também a sua presença, deputada Ione, e também do doutor Daniel de Sá Rodrigues, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, representando o doutor Jarba Soares Júnior, procurador-geral de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Também registramos a presença do doutor Rafael Castanheira Brandão, coordenador técnico de regulação e fiscalização econômico-financeira da Arçai, representando o senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, que está aqui já de forma remota. Doutor Rafael, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Só uma correção, eu estou representando o Antônio Clarede Oliveira Júnior, diretor-geral da Arçai, e não o diretor da Copasa. Bom, até a mente eu não estou representando a Copasa, estou representando a Arçai. Ah, está bem, Rafael. Desculpa, é só porque isso aí é importante. Obrigado, muito importante aí a sua colocação. Pedimos aqui a assessoria técnica para que faça a correção no nosso sistema. Registro também a presença do senhor Marco Túlio Batista Salomão, procurador do município de Sarzedo, representando o senhor Marcelo Pinheiro do Amaral, prefeito municipal de Sarzedo. está aí, o senhor Marco Túlio. Gostaria de convidar Marco Túlio para que faça assento mais à frente, aqui nas cadeiras de destaque do nosso plenarinho. Convido também o senhor Miralvaldo Isaías Flauzino, vereador, representando a Câmara Municipal de Nova Resente. O senhor Anderson Ferreira Alves, prefeito municipal de Mário Campos. Quero convidar aqui o prefeito municipal de Mário Campos para fazer assento aqui na nossa mesa. Também o senhor Marcos Antônio Araújo, presidente da Câmara Municipal de Mário Campos. O senhor Rogério Luiz Souza Prado, vereador, representando a Câmara Municipal de Mário Campos. A senhora Daniela Agostinho Henrique, vereadora, Câmara Municipal de Mário Campos. E o senhor Romulo Francisco, secretário do vereador. Mas vai, prefeito, seja bem-vinda. Agradecemos as presenças aí dos demais convidados que vieram das suas cidades. Passo a palavra para a deputada Ione Pinheiro, autora do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer as suas considerações. Mas é isso. É isso. Bom dia, presidenta. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Bom dia. Quero cumprimentar o meu amigo, o companheiro Elismar. O Cleitinho está chegando, o deputado Cleitinho, junto com o deputado Elismar também. São os autores desses requerimentos, estão nessa luta. Eu falo que são dois deputados honrados e que defendem o povo mineiro, principalmente os mais necessitados. Quero aqui, em nome do Anderson, prefeito de Mário Campos, cumprimentar todos aqui presentes, os nossos amigos vereadores de Britete, de Sarzedo, de Mário Campos, de Garapé, e que essa luta de vocês é uma luta nossa, é uma luta de todos nós aqui. Como já foi dito pela presidenta, a Arçai lançou, o que eu falo, essa mal fadada, resolução número 154, em junho, que começou a vigorar em 1º de agosto. E nós já estamos pagando caro por isso, principalmente as pessoas mais necessitadas. A Arçai, que recebe do município o poder, que eu falo, de fiscalizar, de defender os mais pobres, defender os municípios, está simplesmente defendendo a parte financeira da Copasa, o equilíbrio financeiro da Copasa. O que me estranha, que equilíbrio financeiro é esse, que a Copasa hoje é uma empresa que tem um lucro de 5 bilhões e vai chegar até o final do ano com a projeção de um lucro de 1 bilhão. Porque no primeiro trimestre já teve um lucro de 220 milhões. No segundo trimestre deste ano, 237 milhões. 62 a mais do que no mesmo período de 2020. Então, a gente vê hoje a Arçai na contramão. Aliás, eu nunca vi, né, Antônio Jorge, nosso querido vereador de Garapé, com padre fiscalizar com padre. Eu nunca vi isso, né, como que a Arçai pode fiscalizar a Copasa. Tudo do mesmo, né, do mesmo caminho. Então, eu não consigo entender até hoje isto. Fico muito indignada quando eu vejo na prática que houve um aumento de praticamente de 51% na conta das pessoas. daquele desempregado, pobre, humilde, trabalhador, que sai todo dia de casa para ganhar o pão. É esse que está sofrendo. É esse que está lá sofrendo, pagando uma conta mais alta. Aí, ah, sai lá, em vez de defender esse, defendendo uma Copasa. Uma Copasa hoje que tem 25% do seu capital no estrangeiro. Olha para vocês verem. Quer dizer que hoje a Arçai, né, Marquinho, nosso vereador, está defendendo mais o capital estrangeiro, aquele lá para os Estados Unidos, que é o povo mineiro, que é o povo aqui necessitado, que é o nosso trabalhador, aquele que levanta todo dia para pegar o olho e para trabalhar fora. A Arçai está lá defendendo o capital estrangeiro. Olha, gente, nós não podemos aceitar isso. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de respeito com todos nós mineiros. Hoje, nós temos em Minas Gerais um milhão e meio de desempregados. Um milhão e meio. Estamos em plena pandemia. E a Arçai faz uma resolução mal fadada como essa, prejudicando o trabalhador. As contas hoje estão gritantes. Tiveram aumento. Trouxe, inclusive, algumas aqui para mostrar para vocês. É uma coisa horrorosa. Como que nós vamos hoje confiar na Arçai como companheira, parceira dos municípios? Não tem jeito. Um cidadão que pagava aqui R$ 104,33 passou a pagar R$ 150,62. Isso é uma falta de respeito. Uma falta de respeito com os nossos trabalhadores. Eu não tenho objeção nenhuma da Copasa ganhar, ter aí R$ 5 bilhões e o lucro de R$ 1 bilhão. Pelo contrário, vou parabenizar. O que eu não posso concordar, que eu não vou aceitar, é a falta de qualidade, um mau serviço que ela presta aos municípios. Isso é o que eu não posso aceitar de jeito nenhum. Eu queria entender. Esse lucro da Copasa, um bi, um bi, gente, vai chegar até o final do ano. Cada vez ela investe menos nos municípios. Para onde está aí nesse dinheiro? Capital estrangeiro. E um pouco para o caixa do Estado. Será que isso é justo? Fico vendo a nossa querida Sarzedo, que em 2010 assinou o contrato de concessão e até hoje a Copasa não cumpriu, mas está sendo penalizada. Com a falta de cumprimento da Copasa, os moradores de Sarzedo estão pagando conta mais alta, todos, desde o dia 1º de agosto. Será que é justo? Queria perguntar isso para vocês. Será que é justo isso? Isso nós não podemos aceitar. Mário Campos, vocês imaginam, bem aqui pertinho, região metropolitana, passar cinco, seis dias sem ter água? Será que isso que é um bom atendimento para uma empresa que tem um lucro de um bi? Vai chegar um bi no final do ano? Nós não podemos aceitar. Minha querida Ibirité, Igarapé, Divinópolis, Uberlândia, todas pagando, todos moradores pagando muito mais pelo preço. Gente, isso é um absurdo. Isso é caso de polícia, lembra? Isso é caso de polícia. O povo não pode aceitar mais isso, não. Reconheço, hoje, que nós temos um governo sério. Nós temos o governador, o meu Zema, como governador trabalhador, que está tentando equilibrar as contas. Mas nós queremos muito mais. Nós não podemos aceitar, hoje, falar que em Rio Manso, que está aqui bem pertinho, que abastece Minas Gerais, está faltando água em Rio Manso, gente. Passa dias você tem água. Nós não podemos aceitar que a Copasa invista e nos estrangeiros, lá nos Estados Unidos, e esquece do nosso povo aqui. Onde foi o social? Como é que nós vamos combater essa desigualdade social quando pessoas pobres recebem o Bolsa Família, mas pagam por uma taxa de esgoto, um valor escandaloso desse? Quem recebe o Bolsa Família é que precisa, porque está precisando de ajuda. Agora, como é que nós vamos aceitar isso? Nós não podemos aceitar. Nós não podemos cruzar os braços de jeito nenhum. Queria aqui, pensei que era o Cleitinho que estava chegando. Queria aqui também falar uma coisa para vocês que é muito séria, que eu acho que é uma coisa que nós temos que pensarmos muito. Olha, a Copasa, ela é do povo mineiro, ela é nossa. O que a gente vê é uma tendência de querer privatizar para justificar isso que está acontecendo com o morador, com os municípios. Nós não podemos deixar isso acontecer, porque a Copasa tem condições, sim, de dar um atendimento digno aos municípios se ela cumprir com a responsabilidade. Então, estou aqui hoje, quero deixar aqui hoje a minha decepção, indignação de não aceitar a atitude da Arçai. Já acionamos o Ministério Público, o Ministério Público, inclusive, recomendou que a Arçai, que a Copasa não cobrasse, pelo menos, um período de pandemia. Nem assim ela está cumprindo de quem recebe o Bolsa Família, nem assim ela está cumprindo. E eu queria falar com vocês, registrar aqui, que nós entramos com um projeto de lei nesta Casa, ontem, pedindo exatamente isso, que a conta de esgoto, da taxa de esgoto, não passasse de 50% da taxa da água e que os beneficiários do Bolsa Família, do Cade Único e aquelas pessoas que têm doenças, pessoas com doença grave, também estivessem em isenção do pagamento da taxa de esgoto, que eu acho que é o mais do que justo. O lucro não pode valer mais do que tudo. Outra coisa também que nós entramos aqui nesta Casa com requerimento, Presidenta, que fosse criada uma comissão, uma comissão para nós mesmos fiscalizarmos a SAI por município. Porque se a SAI foi criada aqui nesta Casa, então aqui também nesta Casa, ela pode ser destituída. Se ela foi criada aqui nesta Casa, cabe a nós também fiscalizarmos fiscalizarmos e que esta comissão chamasse aqui a SAI com cada município para ver se a SAI está cumprindo o papel dela. No mais, eu queria só deixar aqui também registrado que o presidente Agostinho, presidente dessa Casa, eu tenho certeza que tanto ele como o governador estão também indignados com a Copasa. Mas eu não posso deixar de registrar aqui que graças ao trabalho dele, ao empenho dele, essa Casa criou o auxílio emergencial, um auxílio que tem vindo para ajudar os mineiros que estão aqui em necessidade. O deputado Agostinho tem se demonstrado um líder com uma sensibilidade enorme e sempre ao lado do povo. Então, fica aqui registrado a minha indignação. Obrigada a todos vocês. Agradecemos as considerações da deputada Ione Pinheiro, autora deste requerimento que deu origem a esta audiência pública. Quero registrar também a presença do Marcos Antônio de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Sarzedo e do deputado Bartô. Agradecemos a sua presença, deputado. Convidamos para vir estar presente aqui na nossa mesa dos trabalhos. Passa a palavra para o deputado Elismar Prado, que também é autor do requerimento, que deu origem a esta reunião para que teceram as suas considerações iniciais. Obrigado, presidenta Rosângela Reis. É um prazer estar aqui entre duas grandes mulheres trabalhadoras e defensoras dos interesses de Minas Gerais. nossa presidenta Rosângela Reis, deputada Ione Pinheiro, autora também juntamente conosco e o deputado Cleitinho Azevedo desse requerimento para essa audiência. Quero cumprimentar o doutor Daniel de Sarro Rodrigues, representando o doutor Jarba Soares Júnior, procurador-geral do Ministério Público. Também aqui o prefeito Anderson Mário, Edmário Campos, prefeito Anderson, o nosso também Marco Túlio, procurador de Sarzeo também, né? Enfim, deputada Ione, vossa excelência falou muito bem e tocou em dois pontos aqui. Você falou a seguinte expressão que a gente ouve tanto, né? Quando eles justificam esses abusos contra os consumidores, principalmente contra a população mais sofrida. Geralmente a expressão é ações no sentido de manter o equilíbrio econômico financeiro. É até bonita a expressão, né? A gente percebe que todas as ações são para manter o equilíbrio financeiro de quem? Né? Porque só se fala em mercado, mercado, mercado. Nem tudo é só mercado, né? Nós estamos tratando de um serviço essencial à vida. Fornecimento de água, tratamento de esgoto. Isso é um serviço público essencial. Não é uma mera mercadoria, só objeto de especulação financeira, econômica. Não é só assunto de bolsas e valores, né? Cumprimento aqui todos que estão presentes, lideranças, vereadores, o pessoal que veio aqui acompanhar. Então, essas medidas são para defender o equilíbrio financeiro de quem? Dos acionistas que, diante de uma crise econômica, não podem perder apenas um centavo? Ou da população que está sendo sacrificada, que tem a conta majorada aumentada em 50%, nossos impostos que incidem sobre serviços essenciais, eles fazem, deputada Ione e Rosângela Reis, um cálculo perverso, cruel, que é a cobrança por dentro, que se cobra ICMS imposto sobre o próprio imposto, que é um crime, imposto do imposto. Nós já denunciamos isso há muito tempo. repito, equilíbrio financeiro de quem? Para quem? Dos consumidores que não é. Sem água, muitas vezes, sem o esgoto tratado, mas a cobrança vai para todo mundo. Se cobra por um serviço que sequer é prestado, esse é o crime maior. Além das altas tarifas, é um roubo, porque se cobra por um serviço que não foi efetivamente prestado. Mas os acionistas não podem perder nem sequer um centavo. São totalmente protegidos da crise. E quem mantém toda essa estrutura para que eles não percam nem um centavo, é cada consumidor que paga sua tarifa. Quando se fala em equilíbrio financeiro, tem que ser para todos. a empresa tem que se manter, obviamente, os lucros dos acionistas, os dividendos serão repassados, mas tem que se olhar a parte mais fraca nessa relação, quando a gente fala de consumidor, que são exatamente os mineiros e mineiras, principalmente a população mais carente do Estado de Minas Gerais, que é atendida em grande parte pela Copasa. O mesmo deputado da Ione Pinheiro acontece com a Semiga, é a mesma coisa, é a mesma coisa, aumento, mais aumento, e mais aumento para manter o equilíbrio financeiro, as ações em alta dos acionistas na sua imensa maioria estrangeiros, que não estão nem aí para a vida de ninguém aqui em Minas Gerais. Então, eu acho que isso é injusto, é cruel, acompanhe Vossa Excelência em todas as suas colocações, seus projetos nesse sentido contarão sem dúvida com o nosso apoiamento, e eu tenho aqui uma série de perguntas que nós faremos aqui mais adiante, mas, enfim, só resumindo, deputada Ione, nós acompanhamos essa questão do reajuste já há muito tempo, você falou aí da resolução da Arçai 154, realmente um crime, e eu acho que é de extrema importância para todos os consumidores não atendidos pelo tratamento de esgoto, que sejam mantidas as tarifas e as regras de tarefação vigentes no período anterior dessa resolução, até que a companhia forneça devidamente o tratamento de esgoto, que infelizmente se cobra por algo que não, por um serviço que não é prestado. Mais um ponto aqui que eu levantei, que é muito interessante, é o seguinte, passamos de um grave problema para outro, antes a Copasa em muitos municípios não fornecia o tratamento, mas cobrava por isso, pelo menos teve que devolver em alguns casos, até nós temos juntamente com o deputado federal, Antônio Prado, várias ações junto ao Ministério Público, nessa também nós representamos da mesma forma essa situação, agora a Copasa com a regra nova da Arçai, que deveria defender os consumidores e não os lucros exorbitantes dos acionistas, não fornece o tratamento para todos e cobra de todo mundo da mesma forma. Mais grave, a Copasa pensa que legalizou a cobrança por um serviço não prestado. Então o que nós queremos é modicidade tarifária, serviço de qualidade, que as pessoas paguem um preço justo e que tenham efetivamente o serviço prestado. Já participamos de inúmeras audiências públicas sobre o tema, movemos ações, representações, fizemos muitos questionamentos, então é uma insegurança jurídica muito grande e queremos que haja uma previsibilidade também da tarifa quanto aos processos de reajuste. então estamos aqui com vários pontos, presidenta Rosângela Reis e uma série de perguntas que nós direcionamos aqui para Arçai, Copasa e também para o Procon, Ministério Público e Defensoria Pública. Enfim, acho que é importante a gente ouvir os nossos convidados e depois eu faço novas colocações. Obrigado, presidenta. Agradecemos ao deputado Elismar Prado pelas suas considerações, esse grande deputado da nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais e eu quero convidar nesse momento o representante aqui da Arçai, doutor Rafael Castanheira, que é coordenador técnico de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira da Arçai. O senhor tem uma apresentação a ser feita, não é, doutor Rafael? Isso. Então, por gentileza. Primeiro, dar bom dia a todos, todos que estão presentes aí, estão acompanhando a gente nessa transmissão da audiência pública. Agradecer o convite feito pela Assembleia para poder fazer essa apresentação, poder prestar os esclarecimentos e estar à disposição para colocar todos os pontos. Realmente, os trabalhos desenvolvidos pela Arçai podem ser um tanto mais complicados. A gente está aqui exatamente para poder esclarecer tudo. Estou vendo que a apresentação já está aí na apresentação, já está aparecendo. Aí, eu vou pedindo para passar o slide exatamente para eu ir fazendo e eu peço desculpa, a apresentação está um pouquinho longa, mas o assunto é complexo e realmente importante e eu acho que eu tenho que tomar isso um pouquinho mais de tempo aí, eu peço desculpa para poder fazer essa apresentação. Então, assim, meu nome é Rafael Castanheira Brandão, estou coordenador técnico da equipe econômica da Arçai, responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos de revisão e reajuste tarifários que a Arçai desenvolve. Então, falar um pouco então da revisão tarifária da Copaz e da Copanor aí eu peço passar o primeiro slide por favor. É só para poder situar o que é uma agência reguladora por vezes fica, não fica claro para todos o que é uma agência reguladora, né? Então, no setor de saneamento existem, digamos assim, principais três atores o município, o próprio prestador de serviço e o usuário como bem disseram os deputados, né? Eles colocaram isso bem claro. Tem o município, prestador e usuário cada um com seu interesse e a lei federal 11.445 definiu, criou essa figura da agência reguladora que vai, com o seu trabalho técnico, com a independência decisória, transparência, tecnicidade, vai agregar e tentar tomar a melhor decisão para abarcar os interesses desses três atores. Está alguém conversando? Eu estou tendo retorno aqui. Eu peço desculpa porque realmente é ruim para falar. E além dos interesses do titular prestador e do usuário, o interesse do meio ambiente das gerações futuras. E para isso, a agência reguladora faz normatizações, faz as fiscalizações e atende aos usuários dos serviços de saneamento. Então, tem essas três atividades principais que são desempenhadas pelas agências reguladoras. Pode passar um fazer um favor? E aí, falar um pouco da Arçai. Arçai, como já disseram, foi criado pela Lei Estadual 18 e 19 e é uma autarquia especial, caracterizada pela autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial. Então, a Arçai tem independência técnica para poder fazer, tomar suas decisões. O planejamento estratégico da agência, definido recentemente, ela coloca que a missão da Arçai é regular de forma transparente, independente e ética, buscando a universalização, a qualidade e o equilíbrio na prestação de serviços de abastecimento de água e desgotamento sanitário em Minas Gerais. E tem como valores a excelência técnica, transparência, ética, equilíbrio e inovação. Então, são pontos fundamentais nos trabalhos da Arçai. Isso tem que ficar muito claro para todos que estão escutando essa audiência pública, porque essa é a pauta que a Arçai utiliza para poder desempenhar os seus trabalhos. Dentre eles, as revisões tarifárias. Além disso, a Arçai conta com uma diretoria colegiada com mandato aprovado pela Assembleia, um corpo técnico com mais de 40 servidores efetivos com experiência de sete anos dentro da regulação, servidores efetivos, concursados públicos, sem influência externa. Eu não acho que cabe falar de jogo de compadre, porque são servidores públicos desempenhando o seu trabalho. Isso é um ponto que tem que ficar claro para todos. Servidores públicos que desenvolvem o trabalho de revisão e reajuste tarifário sem influência externa. É um trabalho que tem a consulta pública, mas sem influência externa. É ruim escutar isso, porque sou servidor público efetivo da Arçai, é ruim escutar quando fala que é jogo de compadre. É horrível. E um conselho consultivo de regulação com participação de deputados, já teve participação de ministério público, municípios, também participam do conselho consultivo de regulação. Próxima slide, por favor. E aí, alguns trabalhos que a Arçai desenvolveu. Já foram mais de 53 processos realizados de reajuste e revisões trifárias, não só para a Copasa e a Copa Norma, mas também para outros prestadores municipais, mas mostra a experiência que a agência tem em desempenhar esse tipo de trabalho em termos de fiscalização só em 2021, ano de pandemia, sem a possibilidade de fazer tantas viagens. Foram mais de 85 municípios fiscalizados só em 2021. E o resultado disso? Devoluções de mais de 520 milhões de reais em cobranças indevidas, principalmente pela Copasa, e mais de 65 autos de infração emitidos. A Arçai tem uma resolução 133, que permite, que dá a possibilidade de aplicação de multa para a Copasa. Então, falar de jogo de compadre, mas a Arçai aplica multas à Copasa. 65, tem vários outros que estão na linha para poderem serem aplicados. E um ponto importante, a Arçai em 2012 instituiu a tarifa social, a nova tarifa social, ampliou de 314 mil para mais de um milhão de famílias a beneficiar. Essa tarifa social foi consolidada com uma outra resolução recentemente aplicada, resolução 150 da Arçai, mostrando que a Arçai sim se preocupa com quem tem menor capacidade de pagamento. Subsídio para quem tem menor capacidade de pagamento. Esse é o subsídio que tem de ser direcionado de forma bem efetiva e é o que a Arçai tem feito. E a agência reguladora é reconhecida nacionalmente, não só entre os pares dela, outras agências reguladoras estaduais, intermunicipais, mas também na esfera federal. por exemplo, ganhou uma chamada pública federal para a contratação de consultoria para a auditoria e ficou em primeiro lugar. Então, só para mostrar um pouco do trabalho da agência. Pode passar, por favor. E aí, só para explicar onde que se insere o processo de revisão tarifária, que foi o que aconteceu. Não reajuste, foi uma revisão tarifária. Esse ponto é fundamental para poder entender qual que é o contexto do trabalho. de quatro em quatro anos a Arçai faz a revisão tarifária da Copaz. E a da Copanor segue de forma anual. Mas a revisão passa pela reconstrução das tarifas, avaliação das condições de mercado, custos eficientes, remuneração dos investimentos e define mecanismos de indução à eficiência e expansão à melhoria da qualidade do serviço. E entre esses anos, de quatro em quatro anos revisões, e entre esses anos se faz o reajuste que tem o repasse da inflação e a aplicação desses mecanismos de eficiência e qualidade. Pode passar. Então, só para poder deixar claro, a revisão fala do equilíbrio entre tarifa e custo. Se o custo está abaixo da tarifa, a tarifa tem que ser reduzida, como foi o caso da revisão tarifária de 2021. Então, tem que ter esse equilíbrio. A definição de regras de cobrança, que a gente chama de estrutura tarifária, e também as regras para os próximos anos, com incentivos tarifários e programas especiais. Pode passar. Só para mostrar, está meio confuso, confuso que eu digo que tem imagens sobrepostas, um texto, mas só para mostrar que o processo de revisão tarifária, ele não se deu de forma espontânea em junho de 2021. Ela começou lá em maio de 2020 com uma consulta pública. e desde lá, temos feitos reuniões técnicas, consultas e audiências públicas para discutir metodologia, discutir incentivos tarifários, discutir estrutura tarifária, e todo esse processo que durou basicamente um ano e meio foi consolidado em junho de 2021, tanto para a Copasa quanto para a Copanó. Os dois processos caminharam de forma conjunta, uma vez que a Copanó é uma subsidiária integral da Copasa. Pode passar. Obrigado, viu? E aí, o que se deu dentro desse processo, foram mais de 50 notas técnicas e relatórios produzidos pela equipe técnica, servidores efetivos, mais uma vez, todos públicos. Para quem quiser observar, quem quiser ler, obviamente, são documentos técnicos, mas eu estou aqui exatamente para poder esclarecer eles, e tem esse espaço de esclarecimento, mas são documentos públicos debatidos em consultas públicas, e que tiveram a participação de vários atores. Eu coloquei um print na tela do canal do YouTube da Arçai, onde qualquer um pode assistir esses debates que aconteceram, inclusive, com uma reunião técnica específica sobre estrutura tarifária, a forma de cobrança dos serviços de dotamento sanitário. Houve uma discussão técnica com entidades fora da Arçai, outras agências reguladoras, para debater esse assunto. Pode passar. E só um resumo, quer dizer, foram quatro consultas públicas, digamos assim, com vários participantes e quase 300 contribuições. Então, quer dizer, teve uma participação pública, uma participação popular dentro de todo esse processo, só para poder ilustrar isso. Pode passar. E esses foram os resultados da revisão tarifária da Copasa. Depois vou passar o da Copanor. A alteração, a receita da Copasa por conta da revisão tarifária caiu 1,52%. Esse é um ponto muito importante de ser colocado. A receita tarifária da Copasa reduziu e não aumentou por conta da revisão. Outro ponto importante é incentivos tarifários. Além de reequacionar as tarifas, observando os novos custos da Copasa, que foram menores e por isso a tarifa caiu, a gente estabeleceu uma série de incentivos tarifários. Incentivos para a universalização do trabalhamento de esgoto, controle e redução de perdas no abastecimento de água, uma ampliação da qualidade do serviço com um conjunto grande de indicadores para poder perceber todos os aspectos da prestação de serviço e também o atendimento telefônico. Além disso, foram definidos programas especiais. Quais são? Proteção de mananciais, então tem recurso da Copasa para poder financiar, recurso do usuário para poder financiar ações de proteção de mananciais, percebendo essa questão da crise hídrica ou o contexto de escassez hídrica que o Estado vive. Repasse para fundos municipais, que é um repasse que a Copasa faz para fundos municipais que tem plano municipal de saneamento básico, conselho municipal de saneamento básico, que é um programa importante que auxilia os municípios na ampliação da universalização dos serviços de saneamento básico, não só água e esgoto, mas também resíduos sólidos e drenagem urbana. O subsídio Copanor, que é um repasse dos usuários da Copasa para financiar investimentos na Copanor, que a gente sabe que os usuários lá têm uma capacidade de pagamento limitada. Então, a gente definiu esse subsídio de Copanor, que repassa mais ou menos 40 milhões anuais para investimento e manutenção de infraestrutura e a pesquisa de desenvolvimento e inovação, que é um incentivo para que a Copasa tenha mais inovação, que é algo que a gente percebe que é um grande problema na empresa. O outro ponto, e por fim, que acho que é o debate daqui dessa audiência pública, que é a estrutura tarifária, que se propôs a unificação das tarifas de esgotamento sanitário no valor de 74% da tarifa de água e aplicação também das novas regras de tarifa social e mudanças na progressividade das tarifas. Pode passar. Só para a título de ilustração, no mesmo período que foi considerado a revisão, a gente tem esses índices de inflação, o menor deles está aí o de energia elétrica, de 7%. Hoje a gente já sabe que é muito maior, porque tem a questão dos bandeiros tarifares e tal, mas enquanto a Arçai propôs uma redução de 1,52% na receita da Copasa, os índices de inflação lideraram entre 7% até 38%, então mostrando uma grande queda real nas tarifas ou na receita total da Copasa. Pode passar. E aí, falar especificamente da estrutura tarifária. Então, quer dizer, a gente fez mudanças na regra, na regra de cobrança dos serviços, essa regra de cobrança perpassa desses diversos aspectos, tarifa fixa e variável, subsídios que existem entre serviços, faixas e categorias, impactos tarifários, capacidade de pagamento e aderência aos custos. E o importante, que não está claro, mas é importante ficar claro, qualquer alteração da cobrança preserva a receita calculada. Então, se a Copasa recebe, por exemplo, 5,5 bilhões de reais por ano, a mudança da estrutura não muda nada nesse valor. Ela continua recebendo 5,5 bilhões por ano. Não se pode falar que a mudança da tarifa de esgotamento sanitário serviu para aumentar a receita, porque ao mesmo tempo em que aumentou-se a receita, a tarifa, para quem antes pagava muito abaixo na coleta, outros serviços tiveram uma redução de tarifa, principalmente água e tratamento de esgoto. Então, a receita se preserva. Isso é matemática, não tem discussão. É um ponto de matemática, não tem mudança de estrutura tarifária com mudança na receita. A receita é preservada. Pode passar. Então, só para poder explicar um pouco o histórico da tarifa de esgoto, em 2017, a Arçai caminhou para uma mudança da cobrança da tarifa de coleta de 50 para 25, reduzindo seu valor e de 90 para 100 para quem tinha tratamento. Qual que era o objetivo? A partir dessa mudança da estrutura tarifária, reduzindo para quem tem coleta e aumentando para quem tem tratamento, a ideia era que a Copasa fosse forçada a sair da coleta para o tratamento. O que a gente observou foi que isso não aconteceu. A Copasa, mesmo com esse aumento da diferenciação de tarifa, a Copasa não promoveu avanços na questão do tratamento de esgoto como se imaginava, como se gostaria. Então, quer dizer, foi uma medida que a Arçai tomou e que se observou ineficaz para o objetivo de universalização do tratamento de esgoto. Pode passar. E aí, aí está desconfigurado, mas a questão é, aí chegamos em 2021 na processo de revisão, quais são os caminhos possíveis para poder avaliar essa questão da cobrança. A gente pode manter a separação de tarifas ADC e ADT sem mudança nenhuma dos percentuais ou com algum tipo de mudança. A gente poderia propor o fim da tarifa de ADC ou o fim da tarifa de ADT ou fazer uma tarifa única de saneamento, independente se tem água ou esgoto. Foram possibilidades avaliadas pela agência. Pode passar. E qual foi o ponto que a gente identificou como problema na manutenção ou na alteração, na manutenção da separação das tarifas de ADC e ADT? Primeiro, falta de compreensão dos titulares, usuários e seus representantes quando se iniciava a cobrança de ADT. A Copaz implementava o serviço de tratamento, iniciava-se a cobrança de ADT, tinha-se um aumento grande da tarifa de 25 para 100 e existia uma grande falta de compreensão por parte de todos a respeito desse aumento, até mesmo pelas características do serviço de tratamento de esgoto, porque o serviço de tratamento de esgoto, quer dizer, o esgoto é enviado até a estação de tratamento de esgoto e usuários não percebem que esse esgoto está sendo encaminhado para a EDI, para a estação de tratamento de esgoto. Então não tem uma percepção individual disso. E por vezes, na boa parte das vezes, eu sou economista, não sou engenheiro, mas do que eu sei dos meus colegas de Arçai, boa parte das estações de tratamento de esgoto ficam para além do município, no caminho ajusante do Rio. E isso faz com que as pessoas não percebam os impactos do tratamento de esgoto, que a gente sabe, é bem claro, as grandes vantagens que se tem em ter um tratamento de esgoto. Então, pela falta de compreensão, existia uma pouca propensão a pagar pelo serviço de esgotamento sanitário, várias decisões judiciais caminhando no sentido de cobrança abusiva, mesmo sabendo que a Copasa fazia o tratamento de esgoto. E como eu já coloquei, mencionei de alguma forma, o tratamento de esgoto, ele tem benefícios coletivos e não individuais. Então, você tem um problema aí relacionado a benefícios coletivos, que são óbvios no tratamento de esgoto, mas que individualmente os usuários não percebem. Pode passar. E aí, os motivos para a unificação. Quais foram os fundamentos colocados pela Arçai para poder fazer essa unificação de tarifa? Primeiro, como eu mencionei, desde 2017, a Arçai vem reduzindo essa tarifa e tornando o serviço de esgotamento sanitário só com coleta extremamente subsidiado. Números que a Arçai avaliou do processo de revisão indicaram que o serviço de coleta de esgoto não paga nem a metade do serviço. Ou seja, os usuários que tinham o serviço de somente coleta de esgoto tinham um grande subsídio. Inclusive, não só aqueles que têm baixa capacidade de pagamento como o serviço social, mas também aqueles que têm uma grande capacidade de pagamento. Ou seja, existia um subsídio inclusive para aqueles que tinham uma grande capacidade de pagamento. Ou seja, um subsídio talvez um subsídio que não estivesse bem direcionado. A tarifa de coleta e de tratamento tinha o mesmo valor da tarifa de água e era quatro vezes maior que a tarifa do serviço de coleta. Isso gerava insatisfação dos usuários que observavam aumento da conta com a chegada do tratamento, mas não percebiam diretamente a melhora gerada pelo serviço. Que é exatamente o ponto do benefício coletivo. Os usuários não percebem o benefício coletivo. É um benefício que inclusive os municípios ajuzantes na bacia hidrográfica percebem mais do que aquele município que paga o serviço de tratamento. Então, o próprio município não percebia o benefício. Então, a gente entendeu que a tarifa unificada era uma tarifa mais justa, com o melhor direcionamento dos subsídios, os usuários agora pagam pelo benefício individual que recebem, ou seja, a água, a coleta, porque a coleta o usuário tem o seu esgoto deslocado, afastado, e contribui para pagar pelo benefício coletivo do tratamento de esgoto. Então, tem todos esses argumentos que foram colocados para poder fundamentar a unificação da tarifa de esgotamento sanitário. Pode passar. Volta fazendo favor? Voltou. Ótimo. Obrigado. Isso. Esse aí. Então, de acordo com a estrutura antiga, a gente tinha uma separação dos serviços entre só água, coleta e tratamento e a nova estrutura, que só tem só água e água com serviço de esgotamento dinâmico. O usuário agora paga só por estar conectado à rede pública, independente se tem o serviço de tratamento ou não, ou se tem o tratamento ou não. Então, o serviço agora é o serviço de esgotamento dinâmico. Pode passar. Então, é só para poder mostrar um pouco o cenário da Copasa. Tem esses três mercados, só água, água, coleta e tratamento. Pode passar mais um. E essa é a separação que a gente tem do mercado. 53% dos usuários da Copasa tem água, coleta e tratamento. 31% só tem água e 14% só tem a coleta. Pode passar. E aqui são os impactos. Eu destaquei 9 metros cúbicos, que é a referência que a gente utiliza para poder observar a capacidade de pagamento. Mas fica muito claro que quem tinha água e ADT, que são 53%, tiveram uma redução de tarifa. Não pode falar que a revisão tarifária só teve um aumento. Teve redução, sim. Os usuários tiveram redução. Faturas. Tem vários exemplos, inclusive, divulgados pela Arçai, mostrando que tiveram reduções. A maioria teve redução entre 6%, 5%, até 15%. Para quem só tem água, depende do tanto de consumo que a família vai ter. Se vai ser um pouco mais, pode ter uma redução. dependendo da faixa, vai ter um aumento. E, como é o objeto da discussão aqui, quem tem água e ADC, que antes tinha uma tarifa subsidiada, agora vai pagar mais por esse serviço da Copasa de água e esgoto. Pode passar. A mesma coisa serve para aquele... Era a categoria residencial, o slide anterior, e esse da categoria social. A distribuição fica mais ou menos a mesma em termos de separação de água e ADT, só água e água e ADC, com um pequeno detalhe dos 20 metros cúbicos, que é a questão da tarifa social. Pode passar. E esse aqui é um exemplo mostrando a capacidade de pagamento dos usuários da Copasa. Quem é social tem uma capacidade de pagamento um pouco acima, na verdade, do que se tem como ideal de 3% de comprometimento da fatura. Esses exemplos aqui mostram o quanto que se paga, qual que é o comprometimento da fatura de água e esgoto no orçamento de referência. Então, para quem é social, esse valor está a mais de 3%, porém, observa-se que entre a tarifa antiga e a tarifa nova, você tem uma redução do comprometimento de renda para pagamento das faturas. E, no residencial, esse número está abaixo do ideal, que seria 3%. Pode passar. Eu só coloquei os impactos da categoria residencial, eu posso mostrar se for interesse de todos, o impacto da categoria comercial, industrial e pública. Isso aqui está aqui no meu computador, eu posso mostrar se for o interesse. Agora, falando um pouco da revisão tarifária da Copanor, ela teve uma alteração média de 10% das tarifas. E o porquê disso? A Copanor, nos últimos anos, ela teve uma expansão do seu serviço e uma maior necessidade de custo. E, pensando nesse processo de revisão, em que a gente reequilibra tarifa e custo, esse reequilíbrio se deu com um aumento de tarifa. Então, é um impacto de 10% na revisão da Copanor. E, assim como foi feito para a Copasa, a Arçai colocou incentivos tarifários para a universalização do tratamento de esvoto e também para a expansão da qualidade dos serviços da Copanor. A gente também instituiu programas do repasse para fundos municipais e, assim como a Copasa, a Copanor também faz repasse para fundos municipais de saneamento básico e o subsídio de Copanor, no caso, impedindo que a tarifa aumentasse para além desses 10%. Se não fosse esse subsídio de Copanor, instituído pela Arçai, esse aumento seria, inclusive, maior. E as mudanças feitas na estrutura tarifária da Copasa foram feitas também para a Copanor, uma vez que as tarifas da Copanor, elas, por lei de criação da Copanor, elas têm que estar alinhadas com as da Copasa. Então, a gente promoveu essa mudança não só na Copasa e teve que mudar na Copanor também. Pode passar. E aí, fala um pouco do mercado da Copanor. Lá, a divisão seria, antes da mudança, serviço de só água, água e coleta, tratamento e o esgoto estático que também que tem lá na Copanor. Pode passar. E a divisão fica mais ou menos assim. Como a gente pode observar, o mercado de tratamento de esgoto da Copanor é bem aquém do que o da Copasa. E a gente tem, não sei, um mercado de água representando 54% dos usuários, um mercado de coleta de esgoto, água e coleta somente, 18%. Água e coleta e tratamento, 26%. E o esgoto estático representa mais ou menos 1% do mercado da Copanor. Pode passar. E aí, assim como na Copasa, você tem agora três serviços. Só água, água e serviços de esgoto dinâmico e água e esgoto estático. São as fossas, né? Ao invés de ter uma rede pública, você tem as fossas. Então, essa agora é a separação dos serviços. Pode passar. essa distribuição dos impactos, como o aumento médio da Copanor foi de 10%, os impactos naturalmente seriam maiores em termos percentuais do que se observa para a Copasa. Mas ainda assim, a gente observa que os usuários de água e ADT tiveram um impacto muito menor do que os outros usuários com outros serviços ou com serviços que antes eram separados, então a gente observa que a água e ADT tem até reduções de 12%, mas também tem alguns aumentos só a água. Dependendo do consumo mensal, a gente pode até observar uma leve redução, mas tem aumentos também e como já está bem debatido e a gente vai debater ainda mais, essa questão da água e ADT com impactos maiores. Pode passar. E a mesma coisa para o social. Segue mais ou menos a mesma linha. Mais uma vez, eu também, para enxugar um pouco a apresentação, eu tirei o comercial e o industrial e público. Se for de interesse, eu posso apresentar aqui também os impactos para o comercial e o industrial e público da Copa Nor. Pode passar? Acho que finalizou a apresentação. Ah, não finalizou. Desculpa. E esses são os números da capacidade de pagamento dos usuários da Copa Nor. Para o residencial, a gente observa que o comprometimento de renda do usuário da Copa Nor chega em torno de 1%, 2%, melhor dizendo, do orçamento familiar de referência que a gente utiliza para avaliar a capacidade de pagamento. No caso do social, esse comprometimento de renda é maior do que os 3% ideais, mas ainda assim, por conta da revisão, esse número deu uma leve reduzida, mesmo com esse aumento médio de 10%. Pode passar. essa apresentação que eu gostaria de colocar, obviamente, não esgotam todas as dúvidas, eu sei que tem várias dúvidas aí que eu estou à disposição para poder responder, mas isso é o que eu tenho para poder explicar da revisão tarifária da Copa Nor. Agradecemos o representante da Arçai, senhor Rafael, Rafael Castanheira Brandão. Quero registrar as presenças do senhor William Henrique Torres Braga, presidente da Câmara Municipal de Brasilândia de Minas, Marcos Antônio Araújo, presidente da Câmara Municipal de Mário Campos, José Roberto Reis Filgueiras, presidente da Câmara Municipal de UBAR, Gilson Fazola Filgueiras, vereador da Câmara Municipal de UBAR, Antônio José Jorge, vereador da Câmara Municipal de Igarapé, Madson Batista Guedes, vereador da Câmara Municipal de Caturgi, presidente da Câmara Municipal, o senhor Dauti Henrique Zalvim, vice-prefeito de Igarapé, Michel Alves de Souza, procurador-geral do município de São João Nepomuceno, Hernandes José da Silva, prefeito municipal de São João Nepomuceno, também registro a presença do senhor Demétrio Bento da Cruz, liderança comunitária de Divinópolis. Quero também justificar aqui as ausências do Ministério Público. E registro a presença também do prefeito de Divinópolis, de Divinópolis, Gleidson Gontijo de Azevedo. Quero aqui justificar aqui, tem um ofício do Ministério Público de Minas Gerais, do promotor de justiça, Glauber Sérgio Tatajiba, do Carmo, justificou sua ausência por meio de ofício e informou que a Defensoria Pública ingressou com a ação civil pública pedindo proibição da cobrança unificada de esgotamento sanitário. Também solicitou que esta comissão envie as notas taquigráficas da reunião para as providências cabíveis. Quero registrar também já a presença do deputado Cleitinho Azevedo. E quero aqui também apresentar o ofício da Copasa, ao qual ela agradece o convite, dizendo aí que quem tem a competência para definição das regras tarifárias, observando a eficiência à sustentabilidade econômica, é a Arçai, que a Arçai é que tem essa competência para definir, reajustar e estabelecer os critérios de aplicação das tarifas relativas aos serviços públicos de saneamento. Também no ofício, diz que, nas contribuições, a Copasa se manifestou no sentido contrário da proposta de tarifa única para apresentação de serviços de esgoto neste momento, entendendo ser mais adequado para atender aos anseios dos cidadãos. Além disso, após a finalização do processo de manifestação da revisão tarifária, a diretoria executiva da Copasa interpôs recurso administrativo contra a proposta de unificação da tarifa de esgotamento sanitário, recursos este que foi indeferido pela diretoria colegiada da Arçai. Tem mais uma apresentação a ser feita, deputado Cleitinho, autor do requerimento? Senhora Presidente, eu queria só uma questão de ordem aqui que vai ser breve. Sim, deputado. Depois eu vou falar, deixar a audiência pública para a gente ouvir, mas depois eu quero deixar aqui minha contribuição. Mas eu queria que falar o seguinte, duas colocações aqui que eu vi, que vou pedir para a Vossa Excelência que aqui o Rafael possa voltar e ele poder buscar e trazer os nomes dos deputados que participaram desse grupo consultativo da tarifa. Porque ele foi bem claro na fala dele quando eu cheguei aqui, falando que teve deputados que participaram também, porque a agência, gente, Arçai é a agência que pega e fiscaliza o órgão que faz a tarifa da Copasa. Ele foi bem claro em dizer que nessa consultoria agora que teve para ter essa unificação de tarifa de 74%, teve um grupo consultativo e que deputados participaram. Eu não participei, eu acredito que os deputados que estão aqui também não participaram. Então a gente quer nome, Rafael. Você vai dar nome aqui de que deputados foram esses que participaram. Porque para mim já fera a Constituição, porque se tivesse um aumento tinha que ter passado pela Assembleia. Eles fizeram um órgão consultativo para poder fazer essa unificação de tarifa e nós deputados aqui não autorizamos isso. Não passou pela Assembleia. Então ele vem cá agora, tem a cara de pau de falar isso, falar que agora que tem deputados que participaram disso. eu quero dar nome aqui de deputado que participou disso aqui. Eu quero nome agora que esse Rafael fala que deputados participaram. Porque quem está andando na rua e tomando paulada na cara dos outros e a população cobrando a gente aqui é nós deputados aqui. A tarifa aumentou, Cleitinho, a tarifa aumentou. Quem pega a raba aqui é prefeito, quem pega a raba aqui é vereador. Eu quero saber que os deputados que autorizaram isso, que participaram desse roubo, que isso para mim se chama roubo. E Copasa, você manda uma nota dizendo que não é competência sua, a regulamentação da tarifa. Você não tem nada a ver com isso e que inclusive a Rosângela acabou de ler aqui sua resposta dizendo que você mandou o FIS para a parça e dizendo que é contra essa regulamentação, essa unificação da tarifa. Então, Copasa, é só você abrir mão. Tem cidades como Divinópolis que estão sendo roubadas. De 50% foi para 74%. São João Napanuceno que está aqui também é a mesma ladainha. Então, por que que Vossa Excelência, Copasa, sua empresa ladra, corrupta, se você está falando que é contra isso, abre mão de receber volta os 50%. Por que que, está aqui, o Daniel, meu respeito, a Vossa Excelência, Daniel, você está aqui representando o Ministério Público, eu queria pedir aqui de coração que vocês ficassem do lado do povo. O Ministério Público é um órgão que defende o público, é defensor público. Então, eu quero só deixar aqui uma analogia que é uma reflexão. É a mesma coisa, Daniel, você tem uma pizzaria, você vai construir uma pizzaria, e seus clientes, está aqui embaixo, você vira para os seus clientes e fala assim, eu vou inaugurar ela no 1º de novembro, me passa o dinheiro primeiro? Me dá o dinheiro adiantado? Aí todo mundo fica tudo doido para chegar no 1º de novembro, e a hora que chega lá no 1º de novembro, você não entrega a pizzaria, a pizzaria está fechada, você recebeu o dinheiro primeiro. Aí você fala assim, não, dia 10 de novembro eu vou inaugurar, não entrega. Aí chega dia 20 de novembro, se o pessoal está lá de novo, ele está te pagando todo mês para você poder inaugurar a pizzaria, você não entrega a pizzaria. Aí a hora que você entrega a pizzaria, você entrega a pizzaria estragada, as pizzas tudo estragadas. O que a Copasa faz hoje com Minas Gerais é só isso aí. Ela cobra um preço adiantado, não trata bosta nenhuma, que eu vou falar bosta porque realmente é uma bosta, não trata bosta nenhuma, e tem coragem de cobrar adiantado. Isso se chama o quê? A gente faz uma audiência dessa aqui para a gente ficar igual palhaça aqui. O que a gente quer aqui, porque aqui, eu quero pedir que os deputados aqui, tudo que eu posso fazer dentro da minha atribuição eu estou fazendo. A audiência pública, estou fiscalizando, estou legislando. Então, assim, aos órgãos que podem fazer alguma coisa, é o Legislativo aqui da Assembleia, eu já fiz projeto, mas pedido, Daniel, do fundo do coração, você está aqui representando o nosso maior, o chefe maior desse estado aqui do Ministério Público, que é o Jarbas. Leva isso para o Jarbas, de coração, que vocês possam fazer algo. Tem cidades aqui, como João Nápone Centro, que estão aqui os procuradores, eu quero ouvir deles para que outros prefeitos possam fazer o mesmo. Entraram na Justiça, conseguiram, e o que a gente pede aqui, gente, não tem nada, pelo contrário, para mim, e o que pode mudar esse país aqui se chama o Ministério Público, Polícia Federal. Eles, para mim, vocês têm o maior respeito por mim. Vocês podem ter certeza que eu acho que é a única mudança que a gente tem aqui para mudar esse país que vem de vocês. Então, que vocês possam, sabe, ficar do lado do povo. Fiquem do lado do povo. Vocês têm poder para poder punir essas porcarias de empresas igual a Copasa e poder notificar e voltar atrás nessas decisões que eles tomam sem consultar a gente. Pergunta que está aqui, outros deputados estão aqui. Pergunta, os deputados, vocês foram consultados para essa unificação de tarifa? O projeto que eu estou fazendo aqui é um projeto tão simples. A gente aqui, cidades que teve, que diminuiu, ótimo, bom demais, valeu, de 100 foi para 74. Mas por que cidades, como João Napanuceno, Divinópolis, de 50 foi para 74? O justo é o seguinte, o dia que tiver o efetivo tratamento de verdade, aí vai para 74. Agora, como que pode mandar cobrar 74 sem não ter tratado nada? De 50 aí para 74? Então, a justiça que a Copaz, a Arçai deveria fazer, essa unificação é o seguinte, cidades que tinham 100, vai para 74, ótimo. Cidades que tem 50 e não tem o tratamento ainda, que não tem, o presidente da Copaz teve a cara de pau de ir lá em Divinópolis há uns dois meses atrás, porque unificou essa tarifa, de falar que o ano que vem vai tratar, o ano que vem vai tratar, mas já cobra 74%. Então, isso se chama o que, gente? É roubo. Então, está simples de resolver isso. Meu projeto, que possa urgentemente, eu peço aqui aos deputados, que estão aqui, cobre das comissões, sabe, pelo amor de Deus, vamos colocar esse projeto para votar, esse projeto está equilibrando, está consertando esse erro, o que é? Cidades que não têm o efetivo tratamento, o dia que tiver, que ela realmente provar que tem, aí cobra 74, aí é o justo, aí está sendo justo. Então, a gente pede que os deputados que abraçam esse projeto junto comigo aqui, porque eu penso o seguinte, vai falar que é inconstitucional, mas não é inconstitucional também virar de 50% e 74% e não tratar? Isso chama o que para mim? Isso é roubo, não tem outra palavra não ser roubo, não. Então, que fique claro isso aqui, então, o que eu peço aqui é que essa audiência pública que a gente possa ter resposta, ter a ação, e Rafael, você está me ouvindo, eu quero que você dê nome dos deputados aqui que participaram desse grupo. Eu gostaria de falar, se possível. Por favor, agradecemos as considerações do deputado, obrigado, e passo aqui a resposta aqui para o Rafael Brandão. É só porque, primeiro, eu não estou aqui com cara de pau, não, deputado, o mesmo respeito que eu direciono você, eu espero não receber de você. Então, eu estou aqui de forma séria querendo prestar os esclarecimentos e não tem nada de cara de pau aqui não, viu? Aqui é um servidor efetivo junto com vários servidores efetivos da Arsai que estão trabalhando para poder fazer o melhor. Você é servidor, então fica do lado, povo, então para de encher o saco. Dá o nome dos deputados aí. Se você é servidor, serve o povo. Para de mimimi. Se você for servidor de verdade, você não aceitava uma patifaria dessa, não. Você não deixava a copasa roubar do povo, não. Então dá o nome deles aí. Para de mimimi. O meu salário e o seu salário estão em dia. Falta de respeito, eu não vou aceitar. Não estou faltando e eu não vou aceitar. Segundo, eu acho que eu não fui claro. Você não entendeu corretamente. Eu falo que existe um conselho consultivo de regulação que tem participação de deputado. Então dá nome. Eu falei que ele aprovou essa revisão. Um conselho consultivo. Então dá nome. Segundo, você pode ver no site da Arsai. Você consegue entrar lá? Não, dá nome aí, ué. Dá nome aí. Eu não estou com o computador aqui. Não dá nome. Eu não vou falar. Segundo, posso responder? Posso responder? Segundo, o processo legislativo, a lei 1839 não fala, também a 1145, ele não fala que as decisões de revisão e reajuste tarifário têm que passar pela Assembleia. Óbvio que é uma lei que fala isso. Então, assim, Arsai segue todos os caminhos para poder fazer a revisão tarifária. Não passou pela Assembleia porque a lei não fala que tem que passar. Terceiro ponto. Aí eu vou falar em relação à argumentação da Copasa. A Copasa, sim, ela foi a favor da unificação de tarifa. Existem documentos públicos que estão no site da agência que mostram a Copasa fundamentando a contribuição pela unificação da tarifa. Ela, sim, mudou o posicionamento pedido para não unificação da tarifa, mas a cobrança que ela sugeriu é uma cobrança para quem tem EDC de 60% e não os 25% que antes existia para EDC. Então, esse posicionamento da Copasa não é um posicionamento, essa declaração não é um posicionamento completo. Alguém está mentindo aqui, Sr. Presidente. Alguém está mentindo aqui. O site da Arsai mostra... Eu queria, Cleitinho, que a gente pudesse ter o momento aqui da réplica que é da fala do Rafael e para que a gente possa fazer uma boa condução da reunião, nós também ouvirmos os convidados. Nós temos aqui o Ministério Público que já pediu aqui, que já veio participar dessa audiência. Para nós é muito importante a presença do Ministério Público. Esse assunto é muito importante. A situação está em todos os municípios, 853 municípios do Estado de Minas Gerais. E, se nós não conseguirmos fazer esse trabalho aqui, da capacidade de podermos ouvir, de podermos aqui ter também essa capacidade de poder responder essas pessoas, a gente não consegue fluir. Nós vamos ficar o dia inteiro aqui falando e não vamos conseguir chegar no consenso. Vamos ver o que a gente produz em termos de encaminhamentos, em termos de produção de resultados. O Rafael, ele está dando a sua contribuição aqui dentro do âmbito de conhecimento e da representação que ele está trazendo para nós. Então, eu acho importante nós coletarmos todas essas informações que ele está trazendo para que a gente possa dar prosseguimento no andamento da nossa reunião. Combinado? O presidente combinado. Uma vez que já foi falado o deputado que teve o tempo e o espaço das considerações iniciais, vamos respeitar os outros para que nós possamos ouvir também os outros para que a gente faça essa reunião produtiva. nós temos aqui uma pauta extensa de convidados, inclusive convidados da maior, vamos colocar assim, do maior escalão da sociedade, representatividade aqui dos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e de várias cidades. E isso é importante nós também termos condição de ouvir cada um. Eu não demarquei o tempo aqui, que seria dez minutos para cada um de fala dos convidados aqui. Então, eu já estou já abrindo essa sessão para que a gente possa ter o máximo, absorver a apresentação que foi do Rafael, a apresentação também que virá do Michel Alves. está? Então, é isso que a gente precisa. O nosso procurador está aguardando e ele já está, já tem um tempinho, já pediu a fala. Então, com todo respeito a cada um que veio participar da reunião, nós precisamos de conduzir a reunião até o final e bem conduzida, gente. Está ok? O Presidente, pela ordem, é muito rápido. O deputado, deputado, Vossa Excelência já falou, agora eu espero aqui só essa fala do Rafael Brandão para nós podermos dar prosseguimento na próxima apresentação. Eu vou ser bem rápido, desculpa, só para finalizar. Então, existem documentos públicos no site da Arçai, colocados no site da Arçai que mostram que a Copasa inicialmente queria unificação de tarifas sim, ela mudou de opinião, mas o posicionamento final da Copasa não era para manter os 25% e 100% EDC e EDT. Ela queria 60% EDC e 90 e poucos EDT. Então, assim, ela ainda assim queria um aumento relevante para quem hoje tem o EDC. Eu só queria colocar isso porque parece que a Copasa queria o melhor para todos e tal, beneficiando aqueles que hoje pagam EDC e não é o caso. Existem documentos no site da Arçai que podem mostrar isso. É só isso que eu queria finalizar a minha fala. Agradecemos o deputado Rafael Brandão e convido agora para que faça a sua apresentação o procurador-geral do município de São João Nepomuceno, Michel Alves de Souza. o deputado, o deputado, o deputado, o deputado, o deputado, o deputado Cleitinho Azevedo colocou muito bem. Cleitinho, da mesma forma que a vossa excelência, eu, bem como a deputada Ione Pinheiro, eu deputado Elismar Prado, Ione Pinheiro da mesma forma, em nenhum momento demos aval para essas decisões que foram colocadas. Não participo de conselhos. Não participo de conselho consultivo e sou totalmente contra a tarifa única. Está até escrito aqui no meu documento. Quem não recebe o serviço de tratamento, paga, mas não leva. Por outro lado, a mudança para a tarifa fixa de esgotamento é um verdadeiro prêmio à ineficiência e má vontade da Copasa, infame por cobrar a taxa de esgotamento na tarifa máxima de quem não era coberto pelo serviço. Foi colocado aqui também que a unificação da tarifa foi mais justa. Justa como? Se mais que dobrou o valor da conta dos consumidores. Justa é a modicidade, tarifar e pagar pelo serviço efetivamente prestado. É um abuso e enriquecimento lícito e roubo mesmo, como colocou o Cleitinho aqui. Presidenta... Obrigado. Presidenta, queria só completar aqui o Cleitinho e o deputado Elismar também e mandar um recadinho para o Rafael. que ele é concursado, realmente ele é concursado, parabéns por ele ser concursado, mas ele presta serviço, é para o município, não é para a Copasa, não. Porque quando assina o contrato de concessão, a SAI faz o papel do município, quer fiscalizar, quer olhar a qualidade do serviço, quer defender o município, quer defender os pobres, os mais necessitados. E o que a SAI tem feito não é defender município nenhum, não. Não tem defendendo que ninguém necessitado, não. Então, eu quero deixar isso bem claro para ele. E torno a falar para ele, repito para ele, é compadre, fiscalizar o compadre. Isso não dá certo, isso é imoral. Eu não vejo vocês, hora nenhuma, multando a Copasa, por ela não estar fazendo as obras lá em Sarzedo. O cidadão de Sarzedo deveria estar recebendo, porque desde 2010, Sarzedo passou a concessão para a Copasa. Desde 2004, Ibirité passou a concessão para a Copasa. E eu não estou vendo os moradores de Ibirité receberem a indenização. Então, eu queria falar com ele, que eu acho que ele, como concursado, deveria fazer a função que cabe a ele, que é defender os municípios, que é defender as pessoas mais carentes. Ele está completamente errado. Ele está trabalhando para pessoas erradas. Ele tinha que trabalhar para o povo, para o carente, para o povo que precisa. Com a palavra, o senhor Michel Alves, procurador da cidade de São João, Nepomuceno. Bom dia a todos. Senhora Presidente, pessoa da senhora, eu cumprimento os demais deputados, componentes da mesa. Cumprimento ao nobre procurador de justiça, ilustre representante do Ministério Público, as demais autoridades, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos. E gostaria de dizer que, para nós, não é um prazer estar aqui, porque é um assunto que nos entristece. Eu acho que os senhores têm muito mais competência do que eu para falar pelo povo e em defesa do povo, mas é lamentável. Eu venho aqui falar do âmbito jurídico da questão, mas ontem eu estive participando de uma audiência pública em Congonhas, tratando sobre o mesmo assunto. E ver o sofrimento das pessoas naquele lugar, com um contrato de quase 20 anos com a Copasa, e caminhão-pipa, diariamente utilizado para abastecer casas, escolas, esgoto a céu aberto na cidade inteira. E lá o contrato já tem quase 20 anos de vigência. Só que a história que nós vimos lá, ela se repete em N municípios do Estado de Minas Gerais. E eu lamento a Copasa não estar presente, nós temos, inclusive, um ótimo relacionamento com a diretoria no nosso município. Mas é o momento que nós mais precisávamos deles. É o momento que nós mais precisávamos da Açai, não para que a gente se degladie aqui em argumentos, mas que a gente procure a melhor solução para a população. No momento que nós estamos vivendo, uma dificuldade econômica absurda, com risco de recessão, você colocar mais 50% de custo na maioria das contas do Estado de Minas Gerais. sem a efetiva contraprestação, é tirar comida, é tirar dignidade, é tirar o mínimo existencial da vida de muitas pessoas. Com isso, eu queria abrir a minha apresentação, deixar à vontade de vossas excelências para me interromper em caso seja necessário. E aí eu vou falar um pouco da ilegalidade da Resolução 154 e vou pedir escusas ao Rafael para já discordar dele desde o começo. E vocês vão ver isso ao longo da apresentação. A Copasa não seguiu a lei para fazer revisão tarifária. Ela está ofendendo a lei, descumprindo a lei. Tanto Copasa e tanto Arçai. Copasa, além de tudo, está descumprindo o contrato. E aí, enfim, a norma que está subjúdice, não aqui, mas na ação em que o município de São João de Pomoceno manejou, ela discute a flagrante ilegalidade e a contrariedade aos entendimentos jurisprudenciais vigentes e a própria legislação, quando a Copasa resolve, então, fazer a unificação daquilo que o Rafael já explicou e eu não vou me estender muito. A resolução, em seu artigo 2º, pode passar, por favor, ela permite que, ela estabelece a cobrança, permite que o concessionário, no caso a Copasa, faça a cobrança pelo simples fato da conexão da residência ou do estabelecimento comercial à rede, sem qualquer diferenciação da tarifa pela existência ou não do tratamento de esgoto. Pode seguir. Isso, além, obviamente, das questões que estão presentes na legislação, nós precisamos buscar lá os princípios e garantias constitucionais. E o princípio da legalidade, ele é essencial para nós. o Rafael quis aqui trazer um revestimento de legalidade para a atuação da Arçai. Mas o princípio da legalidade na Constituição, ele vai dizer que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei. E os princípios da administração pública, que devem instruir também a Copasa, embora ela seja uma empresa pública, atue no mercado e tenha capital aberto. Ela precisa seguir esses princípios e a Arçai também, ele traz cinco principais princípios que nós vamos falar ali de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas, especialmente, nesse caso, eu falaria de legalidade, de moralidade e de eficiência. Pode seguir. A Constituição também protege o consumidor e impõe ao Estado o ONU, o dever de proteger e promover a eficiência dos direitos e dos interesses do consumidor. e isso garantido através de um direito fundamental previsto na Constituição. Pode seguir. A Constituição, de igual forma, trata da proteção do meio ambiente. O artigo 225, ele traz ao Estado a incumbência e a proteção do meio ambiente para nós e, principalmente, para as futuras gerações, para os meus filhos, para os filhos de vocês, para os netos e a nossa sequência aí neste mundo. e, lamentavelmente, essa resolução inverte totalmente essa ótica. Ela desincentiva e aí, assim, vocês me desculpem fazer essa interrupção, eu gostaria de ter quase que a apresentação da Arçai aqui para eu poder pontuar e dizer onde eu discordo. e a gente ouvir da Arçai que cobrar, permitir a Copasa cobrar apenas 25%, onde ela não concluiu as obras, não estava incentivando fazer as obras, que ela precisava mudar, procurar uma outra solução. Ela, então, vem dizer que a Copasa agora pode cobrar tudo, inclusive pelo serviço que ela não presta, entendendo que isso vai incentivar. Quando? Que dia? Se alguém aqui está recebendo por algo que não faz e ninguém te pede para fazer, para que vai fazer? nós vamos fazer pela moralidade, porque nós não concordamos com isso. Aquilo que nos é devido vai nos ser pago, aquilo que não é, nós não vamos receber. Pelo menos, eu acho que é assim que devemos agir, devemos agir com boa fé, boa fé nos contratos, boa fé na nossa atuação. E isso não tem por parte da Copasa e vocês vão ver. Vamos seguir, por favor. As disposições legais. Além do Código de Defesa do Consumidor, a legislação do Estado de Minas Gerais veda, proíbe, torna impossível a política tarifária hoje adotada pela Açaí. Pode passar, por favor. O Código de Defesa do Consumidor vai trazer lá direitos básicos, direitos basilares do consumidor e ali ele vai falar que a gente precisa, a gente tem assegurado a eficiência dos serviços públicos em geral e a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. a Copasa entrega um produto com vício, a Copasa cobra por um serviço que ela não entrega, a mera ausência de tratamento configura o vício do serviço e não autoriza a cobrança. Pode seguir, por favor. O Código de Defesa do Consumidor obviamente se aplica às empresas públicas, aos órgãos públicos, às concessionárias e permissionários. Isso é algo que não tem como fugir, mas que a Arçai simplesmente desconsidera e que a Copasa ao meu ver passa por uma autorização da Arçai a também desconsiderar. Podemos seguir. E aí onde eu digo existe uma prática abusiva, uma prática proibida e considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor nessa política tarifária implementada pela Resolução 5.4. Pode seguir. O Código de Defesa do Consumidor vai dizer que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, nesse caso, a Copasa, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Ou seja, é um absurdo eu pagar uma tarifa de 74% do valor da minha água sem ter a minha água tratada. Aonde existe? Aonde existe? Sem ter minha água, não, perdão, sem ter meu esgoto tratado. aonde existe equilíbrio nessa contraprestação. É uma vantagem absolutamente excessiva para a Copasa e proibida pela lei. Podemos seguir. E aí, já a conclusão que eu fiz, pode seguir. Legislação estadual aplicável. E aí, senhores deputados, eu queria chamar atenção, eu já estive nessa casa aqui, salvo engano, há dois meses, numa reunião, também, numa audiência pública. E eu disse, e vou repetir, esta política tarifária só é válida e só pode ser implantada se os senhores deputados quiserem. A Arçai está, desculpe da palavra, debochando dessa casa quando vem aqui trazer N planilhas, números, respeito ao Rafael, que é economista, não entendo da matéria dele, mas ele está esquecendo que ele tem que cumprir a lei. E todo e qualquer cálculo que ele fizer tem que seguir a legislação do Estado de Minas Gerais. e eu vou mostrar para vocês por que é ilegal a política tarifária adotada hoje pela Arçai e pela Copasa. A lei estadual 12.990, lei estadual 18.309 e um decreto estadual 43.753. Pode seguir. Essa lei 12.990, ela altera a lei, algumas leis que autorizaram a criação da Copasa como empresa pública e expressamente diz, é vedada a inclusão na conta de consumo de serviços de água e esgoto de parcela relativa a serviço não disponível para os consumidores. É salvado os casos em que este expresso a concordância. Ou seja, está proibido eu colocar na tarifa de água e esgoto cobrança por aquele serviço que não está disponível, que eu não presto. E aí o desafio vocês a dizer que está muito bonito no gráfico no percentual que o senhor Rafael apresentou que 54% dos clientes Copasa tem serviço de tratamento. Eu gostaria de ouvir de alguém eu não conheço na minha região na zona da Mata Mineira eu não conheço algum município que tem esgoto totalmente tratado. Eu não conheço. E a Copasa diz que mais de 50% está tratado. Eu duvido. Eu gostaria de ver a prova. Mas está aí essa lei que cria a Copasa proíbe a Copasa que ela faça isso independentemente de uma resolução da Arçai que é muito menor que uma lei. Podemos seguir. A lei 18.309 que foi citada pelo Rafael ela cria a Arçai e ela disciplina as normas relativas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E ela diz expressamente novamente em seu artigo 10. Somente poderá ser cobrado tarifa pelo serviço efetivamente prestado aonde tem prestação do serviço em Divinópolis prefeito? Onde está sendo tratado o esgoto? No Rio. Não está. Então não tem efetividade na prestação? No Rio. Não pode cobrar. Está poluindo o nosso Rio. Em São João de Palmoseno está da mesma forma. Em Congonhas está da mesma forma. E em mais 600 e poucos municípios que a Copaz atua no Estado. Lamentável. E aí o Sr. Rafael vem dizer aqui que eles seguiram todo o rito para estipular a revisão tarifária. É um absurdo. É ilegal. Eles estudaram muito, mas esqueceram de olhar a lei do Estado deles. Pior, a lei que cria o órgão deles. Não tem desculpa para não ter visto. Me desculpem, mas eu entendo que não tem desculpa para não ter visto. Pode seguir. Aí o decreto, eu vou até permitir resumir, ele traz definições sobre... Pode seguir, por favor, mais uma. Ele traz as definições que são importantes para nós entendermos. Ele define o que é tarifa de esgoto. E ele fala, quando tarifa de esgoto ali, valor unitário por unidade, volume e faixa de consumo cobrado de cliente pelo serviço de coleta, remoção e tratamento de esgoto prestados pela Copasa. Enquanto o tratamento não é prestado, essa tarifa não pode ser cobrada na integralidade. Pode seguir. É o que nós vamos ver adiante. O artigo 95, ele autoriza a Copasa e muito mais que autoriza, ele contém ali um comando. A Copasa poderá praticar tarifa de esgoto diferenciada da de água, porque ali em cima ele diz que água e esgoto seriam, a princípio, iguais, ou desconto em função das especificidades da implantação do serviço. O que é isso? O serviço de tratamento, ele está composto basicamente em duas fases, são dois componentes, que é a coleta e é o que eles hoje chamam de afastamento da residência e o tratamento. Então, ela necessariamente tem que praticar essa tarifa diferenciada sob pena de cobrar por aquilo que ela não recebe. E aí, embora não seja o termo técnico, mas eu ouvi isso muito ontem na audiência pública que eu estava lá e ouvi do deputado Cleitinho hoje, a sensação é de um roubo. A sensação é que está sendo tomado algo de nós que não é devido, é que alguém foi lá, pegou um dinheiro do nosso bolso e a gente está impotente e não consegue retomar isso. Então, é um absurdo. Pode seguir, por favor. E aí, apenas uma ilustração, uma questão mais jurídica, mas a gente, o doutor ali vai saber, tem uma origem doutrinária que a gente chama da hierarquia das normas. Existiu um jurista muito, muitíssimo conceituado em todo o mundo chamado Hans Kelsen e ele definiu aquele desenho ali chamado a pirâmide da hierarquia das normas. E, se vocês observarem, as resoluções estão lá na base, elas são parte dos instrumentos normativos que menos têm força legislativa. A resolução da Arçai não pode, não tem competência e não tem força para mudar a legislação do Estado de Minas Gerais. São duas leis, não é nenhuma. São duas que proíbem a unificação da tarifa e a Arçai quer mudar isso por resolução. E aí, está certo, quando os senhores deputados dizem que isso não passou pela Casa, a revisão tarifária, o reajuste tarifário, ok, está autorizado, vai seguir o normativo e o fluxo dentro da Arçai. Mas a mudança da lei para autorizar a unificação tem que passar por essa Casa Legislativa e só pode ser mudada se os senhores quiserem. E eu tenho certeza que os senhores não vão permitir que assaltem os bolsos dos consumidores mineiros e da população mineira. Pode seguir, por favor. Como eu já disse, a Resolução 154, ela afronta os comandos normativos vigentes, demonstrando por si só a manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade face às disposições que hoje impõem ao consumidor uma conduta não prevista em lei. Vamos voltar lá no princípio da legalidade que nos é garantido pela Constituição. Pode seguir. Muito pelo contrário. A Arçai hoje está gerando uma dor de cabeça enorme. às famílias, aos pais de famílias, às mães de famílias. Por quê? A norma emanada do órgão que deveria fiscalizar e proteger os usuários, e aí eu abro um parênteses, nós pedimos N fiscalizações em São João, o que eles fizeram? Nada. Eles não fizeram nada. E esse órgão que deveria proteger o usuário e fiscalizar o prestador de serviço, como o deputado muito bem lembrou aqui, o deputado, eles não estão a serviço da Copasa, eles estão a serviço do povo, ele edita a resolução que, além de contrariar a lei, impõe ao contribuinte um comportamento contrário à lei. E, nesse caso, estabelecendo uma remuneração para a Copasa por um serviço que ela não presta. Pode seguir. E aí existe o outro lado da moeda que não foi falado para vocês. O Rafael disse assim, não, mas não vai haver aumento de receita tarifária. Se ela recebe ao ano 5 bilhões e pouco, ela vai manter 5 bilhões e pouco. Ok, ela é uma empresa pública, precisa receber capital privado para desenvolver as suas atividades? Sim. A abertura dela no mercado com a venda de ações, ok? Ok. Mas a Copasa distribui dividendos enormes aos seus acionistas. Enormes. Tivemos aqui na outra audiência pública, me fugiu o nome aqui agora, o professor, salvo engano, da Universidade de Ouro Preto, que participou trazendo esses números para nós. E aí, eu ouso dizer que aceitar, e vou repetir o que já foi falado aqui, aceitar isso é premiar mais uma vez a Copasa pela sua incapacidade de cumprir seus compromissos, promovendo o seu enriquecimento sem causa e potencializando lucros e dividendos dos acionistas e detrimento do povo mineiro. Sem falar daquilo que eu já disse e vou repetir, é um incentivo negativo à efetiva implantação do serviço de esgoto, que é tão essencial para a proteção do meio ambiente. Que prefeito hoje, em sã consciência, sabendo que tem o dever de respeitar, de proteger o meio ambiente, vai firmar um contrato com a Copasa para tratamento de esgoto e botar a sua população no outro dia e pagar 74% sem ter uma obra? não vai fazer e os nossos rios vão continuar ficando poluídos e a nossa água diminuindo cada vez mais e o mais absurdo e o mais paradoxal é que a água que é um bem nosso, é um bem natural e que já é um produto comercialmente explorado pela Copasa, sendo pertencente a todo o povo, a Copasa nem cuidar dele para reutilizá-lo ou para utilizar uma cidade à frente, ela está cuidando, ela está cuidando da matéria-prima dela, então isso é um paradoxo e aí é lamentável não ter ninguém da Copasa aqui, nem um mísero funcionário para tentar explicar isso para a gente, embora tenham sido convidados, pode seguir. Aí eu vou tratar um pouquinho para vocês da situação das disposições contratuais, eu vou trazer o exemplo do meu município, mas eu acredito que a grande maioria dos municípios de vocês terão o mesmo tipo e provavelmente as mesmas disposições contratuais, pode seguir. Aí o conceito jurídico, pacto assunto de servanda, simplificadamente é, os pactos livremente firmados, legalmente firmados, devem ser cumpridos. E aí eu quero dizer para vocês, esqueçam tudo que eu disse até agora sobre a ilegalidade das tarifas. O próprio contrato da Copasa a proíbe de mudar essa cobrança em relação ao meu município, e acredito que o município de vocês, consultando o contrato de programa, vai identificar a cláusula quase que na mesma redação. Pode seguir, por favor. E aí, como eu já disse, não obstante o que eu já disse da ilegalidade do contrato de programa, eu entendo que ele deve ser cumprido, e pasmem, não há espaço para os municípios negociarem com a Copasa. A minuta é apresentada e o termo contratual e as condições de contrato são padrão. É como se fosse um contrato de adesão. Prefeito, se o senhor quiser, é assim. Se o senhor não quiser, a gente não fecha. Para piorar, prefeito, se o senhor quiser que a Copasa vá para o seu município, o senhor tem que celebrar um convento de cooperação com o Estado e entregar a regulação dos serviços para a Açaí, porque nós só aceitamos ser regulados pela Açaí. Opa, acendeu uma luzinha amarela aí, não é, gente? Será por quê que a Copasa só aceita ser regulada pela Açaí? Fica a dúvida. Vamos seguir, por favor. O que o contrato diz? O contrato, ele vai dizer ali, pura e simplesmente o que eu já disse para vocês, a divisão do serviço de tratamento, que é a ligação, coleta e transporte dos esgotos sanitários e o tratamento e disposição final desse efluente. pode seguir, por favor. E aí o contrato, o próprio contrato da Copasa diz assim, a cobrança de tarifa se dará de forma integral ou reduzida de acordo com os serviços efetivamente prestados em conformidade com o decreto estadual regulamentador, aquele que eu disse para vocês, que autoriza a Copasa a aplicar tarifa diferenciada justamente para que a tarifa seja condizente com o serviço efetivamente prestado. Mas a Copasa segue, e isso foi proposto por ela, o contrato era de adesão, o município não pôde mudar, embora nós tenhamos realizados inúmeras tentativas. E aí o parágrafo quarto da cláusula quarta vai dizer assim, após a implantação e operação dos serviços previstos na linha D, quais são os serviços? Tratamento de exposição final do esgotamento sanitário. Só aí, previstos lá na cláusula primeira, só aí a tarifa do serviço de esgotamento poderá ser cobrada da forma integral. Ou seja, eu não precisava da resolução da SAI, eu não precisava da legislação do Estado para exigir da Copasa que cumpra esse contrato com o meu município. E como ele é uma minuta padrão, inclusive, que a Copasa diz que não aceita porque ele foi aprovado pelos acionistas e ela não pode mudar, provavelmente seja esse que tenha no município dos senhores. E aí podemos seguir. Já estou concluindo, senhora presidente. Doutor Michel, dois minutos para concluir. Estou nas conclusões já. Obrigada. Em razão dessa ilegalidade e da ofensa ao contrato e não existindo solução pela via administrativa, nosso prefeito tentou e tentou muito, esteve pessoalmente com o governador, não houve outra solução para o município de São João se não judicializar a questão. E olha que, como procurador, lamento dizer, muitas vezes não é o melhor caminho, mas nessa situação foi a única. Pode seguir, por favor. E aí o município de São João ajuizou uma ação civil pública, está aí, pode seguir, e tivemos há cerca de uns 45 dias uma tutela de urgência deferida e essa cobrança felizmente foi suspensa em nosso município. O município de Divinópolis também já ingressou com essa ação, outros municípios ingressaram, o Ministério Público aqui é o promotor que justificou a ausência e informou que existe uma ação civil pública da Defensoria do Estado de Minas, mas, lamentavelmente, ela teve a liminar indeferida. Então, nós estamos aqui apenas para compartilhar com vocês a visão que nós tivemos desse tema, a solução que nós buscamos em São João Lepomoceno e que retroagiu a então cobrança anterior, a modalidade tarifária anterior, e fechar a minha fala, Sra. Presidente, dizendo o seguinte, ouvir da Copasa que simplesmente ela tem que seguir porque a Arçai fez e que ela foi contra, está muito cômodo. é como se eu estivesse recebendo um dinheiro na minha conta que não é meu e ficasse quietinho. Não, não vou falar no banco, não. Quem sabe esse dinheiro não fica para mim. Isso é absurdo, eu estou me apropriando de algo que não é meu. Isso é imoral. Isso, além de legal, além de contra o contrato, isso vai contra a moralidade. E não precisa ser a moralidade nossa, não, a moralidade pública, que é um princípio que está exigido, que está previsto na Constituição. Pode seguir, por favor. assim eu encerro, agradeço a atenção de todos vocês, me coloco à disposição. Não é uma guerra contra a Copasa, não é uma luta contra a Copasa. Eu não estou aqui para ser um contrário à Copasa, eu estou aqui para debater, eu estou aqui para encontrar soluções juntos e para que nós possamos, de fato, sermos justos com a população mineira e sermos justos de maneira geral com a prestação de serviços que, diga-se de passagem, não obstante ser caríssima, ser injusta, está sendo cobrada, mas é, de maneira geral, péssima nos municípios. Com isso, eu finalizo. Agradeço o convite, senhora presidente, agradeço a atenção de todos os senhores, me coloco à disposição mais uma vez. Um bom dia a todos. agradecemos as considerações importantes aqui trazidas pelo doutor Michel Alves. Quero registrar a presença, as presenças do ex-prefeito de Resende Costa, Aurélio Suenes, do presidente da Câmara Municipal de Joanésia, o Ifler. Obrigado pela sua presença. e passo aqui a palavra ao doutor Daniel de Sá Rodrigues, promotor de justiça. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a nossa presidente, deputada Rosângela Reis, os deputados, a deputada Ione Pinheiro, deputado Elismar Prado, deputado Cleitinho Azevedo, que é ao meu lado, que autores dão requerimento dessa audiência pública. Também cumprimentar rapidamente todos os prefeitos, vereadores, presidente de Câmara, procuradores gerais que estão aqui presentes, tem uma lista grande, eu não vou ler todos os nomes, até para não correr o risco de faltar alguém aqui que tenha chegado posteriormente, mas cumprimentar a todos, cumprimentar as pessoas também, o público presente, e dizer que, rapidamente, a minha participação aqui é por designação do doutor Java Soares Júnior, procurador-geral de justiça, chefe do Ministério Público Mineiro, e que me pediu para atender na impossibilidade dele comparecer, atender ao convite que foi feito pela presidência, para trazer as informações em relação ao Ministério Público. Como foi dito, a minha área de coordenação é a área do patrimônio público, não é a área específica do consumidor, que está coordenada pelo meu amigo, meu vizinho, meu amigo pessoal, doutor Glauber, da Tajiba, que também tinha um compromisso e não pôde comparecer, e eu sei que ele mandou um ofício com as explicações que a presidente, deputada Rosângela Reis, já fez aqui um excelente resumo, mas o que eu queria colocar aqui, até atendendo ao que foi colocado pelo deputado Cleitinho, é que o Ministério Público realmente está de olho, está acompanhando de perto essa discussão. Eu tive contato hoje cedo com o doutor Glauber, para que ele me explicasse as ações do PROCON, estou aqui em contato com ele aqui, na medida da possibilidade da reunião dele lá e da nossa aqui. E o Ministério Público, então, ele realmente está acompanhando desde as audiências públicas, essas discussões que foram feitas em relação a essa revisão tarifária, através da área do consumidor, que, como eu disse, não é a minha área. O que nós temos aqui, foi colocado também pelo doutor Michel, aqui na apresentação dele, o que nós temos é uma situação do artigo 2º da Resolução 154, que trouxe essa possibilidade dessa cobrança, dessa tarifa unificada, mesmo sem a prestação efetiva do serviço de tratamento do esgoto. Existe uma decisão do STJ que abre essa permissividade ou essa possibilidade. Mas o Ministério Público estava, está acompanhando essa questão e, como também foi colocado aqui, estava até no ofício que o doutor Glauber encaminhou à presidência, a Defensoria Pública, que também tem legitimidade para propor as ações civis públicas, tal qual o Ministério Público, com uma inovação legislativa recente, relativamente recente. Então, a Defensoria Pública, então, ajuizou, judicializou essa questão por meio de uma ação civil pública, questionando esse artigo 2º, mas, infelizmente, a liminar não foi concedida e nem cede de recurso no Tribunal de Justiça. Então, o ajuizamento dessa ação civil pública pela Defensoria, de uma certa forma, retira do Ministério Público a possibilidade de também buscar o ajuizamento dessa ação. Então, o que o Ministério Público tem feito é acompanhar o desenrolar dessa ação. O Ministério Público também participa da ação ali, embora não como autor, mas para acompanhar o desenrolar dessa ação para tentar buscar a melhor solução dentro dessa ação já ajuizada. Bom, paralelamente, o Ministério Público tem feito, então, outras gestões, como o doutor Michel colocou aqui, a questão importante que foi o fundamento da decisão de São João de Pomoceno, também foi fundamento de uma decisão liminar, eu estou vendo aqui os representantes de UBAR, na comarca de UBAR também, em que, em que pese a resolução, a decisão do STJ, a resolução da Arçai, as decisões liminares estão sendo concedidas em ações que questionam a questão do contrato de programa que prevê essa situação. Foi muito bem explicado pelo doutor Michel aqui, acho que eu não vou nem me arvorar aqui em tentar complementar qualquer argumentação, mas é uma tese que está sendo, em alguns casos, acolhida, como eu tenho conhecimento lá de UBAR, e que está sendo também estudado pela coordenação do consumidor no Ministério Público em termos de uma atuação ou de uma orientação a todos os municípios. o PROCON estadual, que é chefiado pelo Ministério Público, está a cargo do Ministério Público, ele também tem essa atribuição de orientação aos PROCONs municipais e com isso tem uma capilaridade maior para poder dar essas orientações e tentar desenvolver essas teses. E em relação à atuação especificamente nas questões das tarifas sociais, eu queria até destacar aqui o trabalho que foi feito pelo PROCON estadual, inicialmente visando a gente proteger, como o deputado Cleitinho diz, as pessoas mais ou menos favorecidas da população, as pessoas mais vulneráveis. Então, o Ministério Público teve um reforço na atuação, na defesa daquelas pessoas sujeitas à tarifa social, a ideia era principalmente que evitasse, segundo até o relato do Dr. Glauber, era que se evitasse qualquer majoração de tarifa durante esse período, desses efeitos, dessa terrível pandemia que a gente está ainda enfrentando e que redundou também naquela recomendação que foi encaminhada à COPASA para que não efetuasse essa cobrança de tarifa de disponibilidade do esgotamento sanitário para as pessoas, para consumidores da tarifa social enquanto perduraram os efeitos da pandemia, numa ideia de se minorar esses efeitos e principalmente em relação às pessoas menos favorecidas. Até foi importante a deputada Ione trazer aqui essa informação de que a COPASA não está cumprindo porque segundo a informação a COPASA teria acatado essa recomendação e embora o doutor Glaube tenha solicitado o envio das notas taquigráficas eu já até já como diz as pessoas eu já dei um spoiler já avisei a ele sobre essa informação que eu tive que nós tivemos aqui da deputada Ione e ele já vai tentar apurar essa situação também uma vez que houve a informação de que a recomendação teria sido acatada. Então o Ministério só pontuando essas questões o Ministério Público que eu queria colocar aqui em nome do doutor Jarbas e também até do doutor Glaube que não pôde comparecer é só deixar claro que o Ministério Público tem acompanhado essas questões tentando fazer tomar as iniciativas que estão a seu cargo a sua atribuição fico muito satisfeito quando ouço que o deputado Cleitinho falar da confiança que tem no Ministério Público o deputado pode ter certeza que o Ministério Público vai fazer o possível impossível para honrar essa confiança do senhor e de todos que estão aqui e da população porque realmente a gente é o Ministério Público que é posto constitucionalmente consagrado embora com todas as resistências e ofensas que temos sofrido e ataques mas consagrado para a defesa realmente da sociedade estamos aqui para isso e não vamos medir esforço para alcançar o que for melhor para a população só queria colocar esse pequeno relato aqui das ações que estão sendo feitas pelo Ministério Público com acompanhamento e dizer que a minha missão aqui como eu disse não é especificamente a minha área de atuação mas a minha missão aqui em nome do Procurador-Geral de Justiça é colher todas as informações possíveis com as impressões levar o conhecimento dele e levar também ao conhecimento dos órgãos mais especificamente ligados a essa questão que é a parte da coordenação da defesa do direito do consumidor então feitas essas breves considerações queria agradecer o convite agradecer a oportunidade também eu acho que é muito importante esse debate para que a gente possa colher as impressões para saber as providências que a gente pode tomar muito obrigado agradecemos as considerações aqui trazidas pelo doutor Daniel de Sá Rodrigues muito importantes doutor Daniel o povo clama por essa justiça porque nós sabemos que nós temos aí ou tivemos uma pandemia e mesmo antes da pandemia né nós nosso povo vem sofrendo uma situação grave e de injustiça injustiça que são cobrados tarifas e que não chega o produto a essas famílias a essas pessoas então nós temos aí que buscar reparações e buscar condições de solucionar esse grave problema que está acontecendo na nossa sociedade mineira muito obrigado mesmo e ficamos honrados com a sua presença com a presença do Ministério Público que é um órgão importante para poder defender a nossa população convido agora nesse momento o Anderson Ferreira prefeito de Mário Campos para que faça suas considerações iniciais uma boa tarde a todas e a todos cumprimentar a deputada Rosângela Reis o deputado Elisimar Prado a deputada Ione Pinheiro ao deputado Cleitinho aos presidentes da nossa cidade Mário Campos que é o presidente pastor Marquinho presidente da câmara de Sarzedo Marquinho que se faz presente procurador de Sarzedo presidente também da câmara municipal de Brasil Brasilândia de Minas presidente da câmara municipal de Igarapé quero cumprimentar o promotor de justiça Daniel de Sá Rodrigues cumprimentar os colegas prefeito Gleitson da cidade de Vinópolis prefeito da cidade de São João Nepomuceno quero dizer que ficamos muito felizes deputados e deputadas pelo convite dessa audiência pública e também cumprimentar os novos vereadores aqui que se faz presente que vem também da cidade de Mário Campos de Sarzedo e de outras cidades vizinhas dizer da indignação da da copasa que está fazendo com a nossa cidade de Mário Campos não é de hoje que nós vivemos conversando com a copasa mas elas não adianta só reunir mas nada sai do papel que uma hora que está fazendo licitação está comprando mas não resolve a população não aguenta mais ficar sem água três quatro cinco dias sem água como o deputado que Leitinho colocou nas suas palavras nós prefeitos e vereadores nós sofremos muito por quê? porque nós estamos no dia dia ali com nossas comunidades com nossa população então o povo não aguenta mais o que nós estamos passando sexta-feira agora deputada uma moradora do bairro nos ligou e falou nós não aguenta mais nós não tem água já vai para cinco dias que nós estamos sem água e Mário Campos como a deputada falou muito bem um trabalhador que sai quatro horas da manhã que vem a Belo Horizonte trabalhar que chega nas suas residências chega para descansar tomar um banho e não tem água isso é envergonhoso então isso é admissível nós como prefeito como presidente da Câmara dos Vereadores nós não vamos aceitar isso mais porque já tem vergonhoso como disse que também o Rafael da Açai um jogando para o outro Açai joga para Copasa a Copasa joga para Açai então mostra gráficos mostra números tudo é maravilhoso tudo é bonitinho como tem uns 20 dias Joaquim Braga da Copasa foi na prefeitura levar uma minuta para atualização do contato da concessão vencimento até 31 de março de 2052 eu acho que sim vergonhoso porque depois que assina eles vão embora o serviço não é prestado com eficiência o que nós queremos que eles faz um serviço com eficiência com dignidade e com respeito a população de Mário Campos sabemos dos lucros da Copasa do ano passado por esse ano já quase 37% de lucro quase 60 milhões deputados então nós não vamos aceitar nós queremos que a Copasa faça um serviço com decência com dignidade aos moradores da nossa cidade porque nós que convivem o dia a dia com a população com os moradores é a mesma coisa os vereadores também que estão dia a dia na rua então nós não aguentamos a população também não aguenta ficar mais sem água então nós queremos viu Daniel você como representante do Ministério Público tenho certeza que o senhor vai abraçar essa causa nossa aqui juntamente com os novos deputados Cleitinho Elismar a Rosange a deputada Ione viu deputado que abraça essa causa não só dessas cidades que estão aqui hoje mas sim de todas as cidades dos 853 municípios tenho certeza que outras cidades estão passando porque por isso que nós estamos passando hoje e digo o momento que nós estamos vivenciando é difícil por causa dessa pandemia e digo a vocês se pudesse trazer a população os moradores essa casa que hoje tornaria pequena como é restrito deputado viemos poucas pessoas mas digo novamente se pudesse trazer que a casa seria pequena que nós colocaria aqui mais de 10 ônibus lotados de moradores da cidade de Mário Campos questionando a falta a falta do trabalho da Copasa com a nossa cidade então eu peço carinhosamente a cada um de vocês que nos ajude que a Copasa esteja vergonhando não só minha cidade mas sim acho que os 853 municípios então nós precisamos muitos de vocês para nos ajudar porque nós estamos aí eu estou no terceiro mandato a gente vem lutando buscando melhoria mas reúne conversa mas nada sai do papel então nós queremos que eles tomem a providência que nós não aguentamos mais então agradeço deputado Rosângela deputado Ione Pinheiro deputado Elisimar ao deputado Cleitinho aí por essa audiência pública que isso é de grande valia para o nosso povo da nossa cidade meu muito obrigado que Deus abençoe cada um de vocês agradecemos senhor prefeito Anderson Ferreira e para que faça suas considerações passo a palavra ao senhor Gleidson Gontijo de Azevedo prefeito de Divinópolis bom dia a todos bom dia a mesa que é os deputados ministério público aos procuradores vereadores especialmente aos prefeitos que como sempre a dor de todo prefeito de Minas Gerais são as mesmas eu só discordo um pouquinho do Anderson na questão da alegria de estar em uma audiência pública porque mais uma vez é um tapa na cara da população de nós prefeitos porque eles não tiveram nem a hombridade de estar aqui presente colocou um servidor público onde a audiência pública está sendo debatida pela televisão então gostaria de pedir que colocasse o rosto pelo menos do servidor do Rafael aqui na televisão porque o que a população quer hoje é ação o Michel definiu perfeitamente ali na apresentação dele que a Copasa Arçai ela vem enriquecendo a Copasa de uma forma ilícita na cara de todos os prefeitos da população eles são tão cara de pau que eles têm coragem de falar em questão de unificação que é de uma forma justa lá em Divinópolis a forma justa deles que eles estão falando que reduziu é de 8% de tratamento de esgoto aonde 92% continua sem esgoto isso é uma vergonha chega só tem uma maneira de acabar com isso chega de audiência pública chega de blá 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 ou é o Zema entrar no circuito e acabar privatizar essa merda ou igual todos os prefeitos se unir no caso igual João Nepomuceno e Divinópolis que ainda não teve a sua sentença que o juiz possa deferir todos os municípios porque chegam a vergonha na cara agora para poder resumir essa audiência pública que é o que a população sofre eu queria fazer uma pergunta ao Rafael que não tem nada a ver com isso que é simplesmente um servidor mas para ele poder responder como que se a Copasa e a Arsite fosse para poder responder que é o que o Anderson a gente passa todos os dias que chega no meu celular aqui ó que é a população sofrendo sofrendo uma moradora de Vinópolis me mandou ontem Fabiana lá do Grajaú aonde ela falou assim Gladeson eu só tenho uma escolha a Semig veio cá e cortou a minha luz chegou duas contas da Copasa onde dobrou a conta de água aonde a conta de água dela foi para 500 reais as duas contas de água dela o marido dela está desempregado ela tem cinco filhos ela já pagou a conta de luz só que agora não tem condições de pagar a conta de água e pasmem aonde não tem tratamento de esgoto que ela está na fossa aonde não tem nem coleta de esgoto porque eu falei errado ela está na fossa aonde não tem tratamento de esgoto e nesse dia faltando água e a palavra que o servidor usou aqui são duas palavras então eu faço a pergunta para o servidor para ele poder responder justiça e respeito é isso que a Copasa e a Arçai está fazendo com a população é respeito e justiça é justo cobrar de uma população onde estava faltando água aonde não tem coleta de esgoto e aonde não tem tratamento de esgoto é justo cobrar eu queria que o servidor pudesse me responder agradecemos agradecemos o prefeito Gleidson de Divinópolis e com a palavra o senhor Marco Túlio Batista Salomão procurador do município de Sarzedo representando o prefeito municipal Marcelo Pinheiro eu gostaria de solicitar que nós fôssemos mais breve que já assessoria técnica já me anunciou aqui que nós teremos aqui uma outra reunião de comissão nesse plenarinho às 14 horas bom dia a todos meu nome é Marco Túlio Salomão procurador do município de Sarzedo presidente eu não vou ser ousado depois da explanação do colega em relação aos princípios basilares do ordenamento jurídico que ele foi muito feliz ao falar da questão da pirâmide de Hans Kelsey que ele disse em relação a ousadia da Arçai em tentar através de uma resolução atropelar a questão da legislação estadual e federal eu acho que essa reunião aqui hoje ela vai ser frutífera em relação a essa questão de tentar estagnar essa cobrança de tentar cessar essa cobrança indevida todos os deputados aqui eu acho que fala em sintonia em relação a essa cobrança abusiva da Arçai mas eu queria deixar registrado a questão específica do município de Sarzedo porque até mesmo antes de editar essa resolução o município de Sarzedo tentou através de uma ação judicial rescindir o contrato com a Copasa pela inexecução contratual então a indignação lá em Sarzedo não é de agora não de 1º de agosto de 2021 em relação a esse aumento de tarifa ela já é há anos em relação ao descaso da Copasa com o município de Sarzedo a gente também buscou através de uma ação civil a suspensão dessa cobrança ainda não obtivemos uma resposta em relação ao poder judiciário em relação ao pedido da antecipação de tutela esperamos que sejam concedido a suspensão mas a gente acredita na força do MP eu estou lembrando aqui deputado Ione as inúmeras sentadas junto com o doutor Francisco Generoso tentando discutir junto com também inúmeras presidências da Copasa porque a gente já sentou lá com três presidentes e o assunto é o mesmo e a resposta é a mesma infelizmente então a gente espera para ser agora terminando concluindo aqui a fala porque a deputada pediu que a gente seja rápido que a indignação ela é revoltante para os 34 municípios moradores de Sarzedo os 34 mil habitantes Sarzedo que bate na porta também do prefeito como o Anderson falou que sente na realidade essa questão da tarifa a gente espera que essa casa legislativa possa colocar em pauta rapidamente esse projeto da deputada e dos outros dois deputados Cleitinho e o Elisma Prado para que possa ser votado e aprovado para que seja suspensa para que toda a população mineira consiga ter uma satisfação porque a água como muito bem pontuado aqui é uma questão de vivência é uma questão humanitária e essa tarifa num momento tão difícil é difícil para a população receber goela abaixo vou falar igual o Cleitinho falou aqui de forma direta é indignante é revoltante então a gente espera que essa casa após a apreciação do projeto vote para que faça justiça as palavras do prefeito aqui do município de Sarzedo acreditando nessa casa que trabalha seriamente em parceria com o Ministério Público e com demais cidades do nosso estado muito obrigado agradecemos o Marco Túlio Batista e convido nesse momento Marcos Antônio de Almeida presidente da Câmara Municipal de Sarzedo boa tarde a todos eu cumprimento a mesa aqui na presença da deputada Rosântina Reis os demais representantes de municípios prefeitos vice-prefeitos vereadores população em geral membros do Ministério Público aos representantes da Açaí pelo sistema online bom a gente fica triste um momento que de pandemia ainda que o nosso país atravessa falar propriamente do município de Sarzedo onde a população tem tido seu direito consumido pela irresponsabilidade da Copasa falo isso com propriedade porque é desumano como foi mencionado aqui o abastecimento de água ainda é ser feito por caminhões pipas em determinados bairros do município eu acho que é tratar o município como se fosse algo qualquer e não é tendo em vista que existe um contrato existe uma prestação de serviço proposta e nós entendemos que de forma desumana e irreal a Copasa tem tratado os municípios da nossa cidade gostaria também de agradecer aqui ao advogado do município que entrou com essa aula de direito consumidor para a gente a gente fica muito feliz da responsabilidade do corpo técnico que entende da necessidade de defender os interesses do seu município dizer que o município Sarzedo ele já tem essa luta constante o município tem um contrato desde 2010 e de lá para cá a empresa Copasa simplesmente não tem não tem feito praticamente nada em resolver as ações do município a deputada Ione Pinheiro aprova disso porque também faz parte dessa luta o prefeito Marcelo Pinheiro também incansavelmente nós há pouco tempo na casa legislativa instauramos uma comissão parlamentar de inquérito na CPI da qual nós estamos trazendo um documento para essa casa gostaria de estar entregando para o representante da Açai mas não vai ser possível porque está de forma virtual mas nessa comissão parlamentar de inquérito nós identificamos que o contrato que a empresa presta com o município Sarzedo ele pode ser rasgado a qualquer momento por quê? a instabilidade do serviço é grande a falta de compromisso a falta de responsabilidade com os usuários do serviço público porque nós temos várias denúncias nós temos vários moradores que nos preocupam diuturnamente para que nós possamos sanar esse déficit no abastecimento porque é insustentável é irracional você pensar que você num momento de pandemia que você precisa de água para lavar as mãos você não ter sequer um pouco de água para estar fazendo uma higiene pessoal é desumano eu estou aqui indignado a minha indignação aqui ela é de forma também que se eu pudesse externar isso de outras formas a gente sabe que a gente não pode mas a forma da gente estar representando aqueles que confiam voto nas nossas mãos eu gostaria aqui só de fazer a leitura do nosso ofício vai ser bem breve para que essa comissão possa estar repassando para que sejam tomadas as devidas providências Sarzeiro 27 de outubro de 2021 ofício número 245 gabinete da presidência da câmara juntamente com todos os vereadores do município de Sarzeiro excelentíssimo senhor Antônio Clarete de Oliveira Júnior com nossos cordiais cumprimentos servimos do presente para questionar a mudança na tarifa de esgoto tendo possibilitado tal cobrança até mesmo em locais em que tal serviço não é prestado na proporção absurda de 74% no valor de mil litros de água para todos consumidores do estado de Minas Gerais autorizado pela resolução 154 2021 da Açaí ilustrido senhor diretor torna-se dispensável nessa oportunidade em nome da população sarzedense denunciar que todos os serviços prestados pela Copasa no município de Sarzeiro são insuficientes inadequados deficientes e a margem de críticas inclusive senhor diretor desde 2019 tramita perante a Câmara Municipal do município de Sarzeiro a comissão parlamentar de inquérito 01-2019 que investiga a má prestação de serviço público determina suspensão imediata de tal cobrança em testira em toda a circunscrição territorial do município de Sarzeiro em respeito a CPI a hora citada em virtude da má prestação de serviço vou citar aqui também que já existe uma ação de número 544-96 ação civil pública 50-860 que o nosso procurador do município já mencionou e a própria comissão parlamentar de inquérito que já investiga segundo que responda em prazo razoável de maneira pormenorizada justificada a ilegitimidade de tal cobrança entre a aplicabilidade do artigo 51 inciso 4 do código de defesa do consumidor muito bem falado pelo advogado seja oficiado ocupado para prestar conta dos trabalhos que realiza e problemas de reparo devido a fornecimento de água no município de Sarzeiro como representante do povo coloco o gabinete da presidência desta casa à disposição para resolver os problemas enfrentados em relação a essa demanda para que possamos resolver de maneira possível e razoável sem mais para o momento aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de elevada estima e consideração e apresa esse documento está sendo entregue em mãos e assinado por todos os vereadores da Câmara Municipal de Sarzeiro fica aqui a nossa indignação o nosso protesto pedido de soluções porque nós entendemos que a Copassa ela é indigna de prestar serviço para o nosso município e ademais foi falado também para encerrar minha fala na questão de prestação de serviços de esgotamento sanitário até que ponto que isso já chegou a ser tratado nós temos um problema ambiental gravíssimo no nosso município temos a Lagoa da Regap que é conhecida da Lagoa da Petrobras que hoje ela está completamente tomada por Aguapés Aguapés esse advindo da falta de prestação de serviço de esgotamento sanitário na sua totalidade ou seja se tivesse o tratamento de ETI desde o início contratual nós não estaríamos com esse problema gravíssimo a Petrobras já gastou quase 17 milhões de reais para tentar limpar a Lagoa e até hoje não foi possível e não vai ser porque precisa que esse esgoto seja tratado para que isso possa ocorrer para que ela seja realmente limpa então imaginem vocês quase 17 milhões julgados no ralo assim como é julgado o dinheiro que os municípios precisam fazer do pago para o tratamento efetivo de esgoto e não é feito infelizmente temos uma estação que foi que foi instalada no município há muitos anos atrás ela está deteriorando no tempo não tem nenhum serviço prestado é indignante porque no contrato é o dinheiro do povo que vai ali então fica aqui a nossa indignação porque o esgoto está sendo todo julgado no rio sem um tipo de tratamento e a poluição é iminente então senhores deputados senhores membros do ministério público fica aqui o nosso pedido o anseio da nossa população nós viemos aqui trazer esse recado e eu falo em nome de todos os moradores do nosso município agradeço pela oportunidade muito obrigado agradecemos agradecemos o presidente da câmara municipal de sarzeiro senhor marcos antônio pelas considerações aqui trazidas importantes de indignação dos serviços prestados pela copasa e convido nesse momento o prefeito da cidade de são joão nepomuceno hernandes josé da silva para que faça suas considerações e depois o senhor William Henrique Torres Braga presidente da câmara de brasilândia de minas boa tarde presidente boa tarde a todos os deputados da mesa ao doutor daniel representante do ministério público a todos os prefeitos vereadores e todos os representantes aqui da nossa população do estado de minas gerais eu já estive aqui nessa casa há quase dois meses falando a minha indignação com essa resolução da saia onde se trata de uma forma abusiva ou inconsequente de agir nessa forma da cobrança da tarifa para todos os os contribuintes da copasa no estado de minas gerais eu cheguei aqui há pouco na hora que eu estava vendo a a fala do rafael da saia fiquei até nervoso com tanta coisa com tantas coisas que eu vi falar aqui isso me indignou bastante e depois eu vi ele respondendo ao deputado cleitinho ali que ele é um servidor público eu acho que talvez ele até envergonha um pouco a classe de servidor público com algumas atitudes ali desde quando eu já fui pessoalmente lá para conversar sobre a forma que eles estão colocando essa tarifa para toda a população quando eles me falam que foi tinha um comitê consultivo foi consultado a todas as áreas foi feita audiência pública para poder chegar a esses números de tarifa a nossa cidade eu tenho certeza que a maioria da cidade que tem um contrato de copasa não ficou sabendo de nada disso através da saia fizeram isso muito vou falar assim pelas costas mas eu quero tirar o chapéu para ele porque na última vez que eu estive aqui eu falei que eu queria acreditar que a ar sai e a copasa não seria a mesma coisa e hoje até ele aqui mostrou o que realmente está acontecendo a copasa fala uma coisa que ela é contra a tarifa mas ao mesmo ponto o rafael demonstra aqui que a copasa tem lá os documentos solicitando esse aumento de tarifa então a gente fica indignado mas falar só um pouquinho do processo como foi em São João Lepomoceno do contrato de programa quando existem fases no contrato de programa onde que nós temos que passar por audiência pública e essas audiências públicas onde está presente a copasa e está presente a saia e é estabelecido como seria esse contrato de programa o prazo de conclusão das obras e as tarifas que seriam estabelecidas então isso foi feito lá em São João e com a presença da Açai que a tarifa seria cobrada 37,5% no segundo ano cairia para 32% e no terceiro ano seria 25% no valor da água até o tratamento a conclusão das obras e o tratamento do esgoto onde seria cobrado os 90% isso foi feito em audiência pública com toda a população presente e depois do nada eles chegam aqui através de falar que teve comitê consultivo que foi feito várias reuniões e foi aprovado de novo então quer dizer que isso não sei se é imoral o que eles estão fazendo mas eu acho que é uma imoralidade muito grande de eles chegar e fazer com a população uma fala e depois agora a gente outra me alegou também que de 4 em 4 anos a SAI rever a política tarifária dela eu queria até que gravasse isso aqui porque daqui 4 anos os 74% que eles estão falando que dá para tratar o esgoto daqui 4% eles vão chegar aqui e apresentar para toda a população que os 74% não dá e vai precisar de 120% do valor da água se é uma imposição que eles estão que eles podem fazer isso então eu queria muito aqui não tem muito que falar juridicamente que o procurador Michel do nosso município já falou tecnicamente mas eu queria muito que os deputados representantes dessa casa aqui tivesse um olhar muito sério para a SAI para essa agência reguladora para saber realmente como que são as ações e as atitudes dela perante toda essa política tarifária e perante esses contratos de regulação da SAI porque ir lá ver o contrato da Copasa que não fez nada até agora passou se já venceu o contrato como eu já sei fez em vários municípios isso aí ela não faz então ela é na minha cabeça sai apenas um braço da Copasa fica aqui o meu desabafo com relação a isso e uma coisa que eu queria falar para vocês não precisava estar aqui falando porque nós entramos na justiça e conseguimos eliminar ah mas você está o prefeito de São João está lá ele já conseguiu eliminar não está sendo cobrado a tarifa só que eles estão com processo para derrubar a nossa eliminar e colocar a tarifa lá em São João de novo e nós podemos perder isso então a gente precisa de uma ação conjunta de todos os municípios aí que está sendo aí vamos falar assim roubados e que é roubados porque pagar por uma coisa um serviço não prestado como já foi falado então a gente fica muito triste com isso a gente pede que essa audiência pública seja vale que a gente consiga mesmo bons frutos através disso agradeço ao deputado Cleitinho pelo convite e por essa bela iniciativa aí dessa audiência pública muito obrigado a todos e boa tarde agradecemos o prefeito Hernandes José da Silva pelas considerações aqui trazidas pelo seu município e convido agora o senhor William Henrique Torres Braga presidente da Câmara Municipal de Brasilândia de Minas um bom dia a todos e a todas primeiramente queria agradecer a Deus por estar aqui nessa presença dessa grande audiência eu queria que agradecer em nome dos nossos colegas vereadores Emílio e Varguim queria agradecer a todos os vereadores em nome do meu prefeito de Brasilândia de Minas Oséias eu queria agradecer a todos os prefeitos que aqui estão e em nome do deputado que ontem a gente foi visitar eu queria que o Arthur Santiago queria que agradecer todos os deputados que estão empenhados nessa causa e que Deus possa abençoar a cada um de vocês vendo aqui todos falar eu acho que o problema são de todos não só de um município nosso de Brasilândia de Minas vive a mesma situação dos 853 municípios aonde a Copasa está o nosso município teve um investimento de aproximadamente de 11 milhões de reais da Codevas para a Copasa então quero aqui pedir a cada um de vocês que nos ajude que o povo de Brasilândia já não aguenta mais o que a Copasa estão fazendo hoje o maior o maior o maior caso que existe na nossa Brasilândia chama-se Copasa está tirando o dia de noite da nossa população a nossa população já não mais aguenta o que a Copasa vem fazendo por Brasilândia trabalhador que trabalha de sol a sol sendo lesado pela essa Copasa eu quero aqui pedir ao MP que lute por aquele povo nem só o povo de Brasilândia e sim todos para o povo mineiro que tanto sofre pela sua Copasa muito obrigado a todos e que todos fiquem com Deus agradecemos William Henrique pelas suas considerações aqui trazidas por Brasilândia de Minas e convido o senhor Marcos Antônio Araújo presidente da Câmara Municipal de Mário Campos e posterior ao Marcos José Roberto Reis Filgueiras presidente da Câmara Municipal de Ubar uma boa tarde a todos quero cumprimentar aqui os deputados a presidência da casa cumprimentar também o Ministério Público que representado pelo doutor Daniel venho aqui trazer a nossa indignação estou aqui juntamente com o vereador Rogério Prado vereadora Daniela Agostinho vereador Reinaldo Bagalhães nosso prefeito de Mário Campos desde o início do nosso mandato a gente vem lutando em relação a essa pauta da Copasa eu moro na cidade de Mário Campos há mais de 20 anos e há mais de 20 anos é o mesmo problema vi muitos colegas aqui prefeitos vereadores explicando reclamando da situação que os municípios tem vivido e olha que eles tem concessão tem contrato agora vocês imaginam as cidades que não tem contrato que é o caso de Mário Campos aí eu pergunto quem quer assinar um contrato com a Copasa hoje o que a Copasa vem fazendo é um desserviço aos municípios ao estado de Minas Gerais nós sabemos que a Açai o papel dela é fiscalizar o trabalho da Copasa mas gostaríamos de pedir encarecidamente aos nobres deputados que façam uma fiscalização rigorosa em relação a Açai porque o povo mineiro os municípios já não aguentam mais gostaríamos também de pedir que o nosso governador que é um homem sensato é um homem que realmente tem orado pelos anseios do povo mineiro que entrasse nesse circuito outra coisa é preciso urgentemente rever a forma tarifária que a Copasa vem aplicando nos moradores do nosso estado ninguém aguenta pagar esse absurdo de conta de água como o prefeito de um óbvio estava expondo ali hoje as pessoas têm tirado do prato tirado do que comer para pagar a conta de água aí eu pergunto até quando nós estaremos à mercê e aos desmandos da Copasa no nosso estado a nossa cidade vem sofrendo com o problema da falta de água há muitos anos e olha que a água que abastece Belo Horizonte e várias cidades do estado passa dentro da nossa cidade os dutos passam dentro da nossa cidade outra coisa eu gostaria de saber como tem sido feita a fiscalização dos crimes ambientais que a Copasa vem fazendo no estado de Minas Gerais quem tem fiscalizado isso muitas cidades que eles falam que estão captando esgoto eles estão jogando esse esgoto nos rios como é o caso de Sarzeiro na Lagoa e ninguém faz nada até quando nós vamos viver essa situação no estado de Minas Gerais gostaria de pedir encarecidamente aos nobres deputados que aperte o cerco da Copasa e outra coisa se a diretoria da Copasa a presidência da Copasa não tem competência para resolver os problemas que troque que troque e coloque pessoas que estejam a serviço do povo mineiro porque o povo mineiro não pode mais ficar refém desse desserviço que a Copasa vem prestando quero registrar aqui mais uma vez a minha indignação várias e várias reuniões nós já temos feito com a Copasa sem nenhum êxito sem nenhum êxito não dá mais para continuar nessa situação precisamos de uma resposta já precisamos de soluções já porque o povo mineiro merece respeito um povo trabalhador um povo que corre atrás o Brasil já é um país que tem altíssima carga tributária e agora a gente tem que pagar caro por um serviço que tem sido prestado porcamente para o povo de Minas Gerais e em especial eu tenho falado da minha cidade Mário Campos há mais de 20 anos sofrendo com isso e agora quer concessão concessão como? você não está dando conta de prestar o serviço para as cidades que já tem convênio quem quer pagar 70% a mais na conta? conclua por favor vereador quero deixar aqui mais uma vez registrada a minha indignação se isso não resolver nós vamos encher 10 ônibus lá na cidade e nós vamos para a porta da Copasa e nós vamos acampar lá até que esse problema da nossa cidade seja resolvido muito obrigado uma boa tarde a todos agradecemos o senhor Marcos Antônio Araújo presidente da Câmara trazendo aí o clamor de Mário Campos obrigado presidente agora o senhor José Roberto Reis Filgueiras presidente da Câmara Municipal de Ubar quero cumprimentar aqui a deputada Rosane Leis pelo qual cumprimento aqui toda a mesa já devidamente nominada quero cumprimentar também os vereadores os braços vereadores que estão ali na ponta da luta aos que recebem mais os puxões de orelha da população que quando vem as contas de água uma saudação especial aos vereadores aos prefeitos também que houve muita reclamação a culpa muitas vezes cai no prefeito porque o prefeito que assina o contrato rapidamente senhor presidente só me permite fazer aqui uma apresentação da minha cidade nós estamos localizados na zona da Mata Mineira ali a 100 quilômetros de Juiz de Fora e a cidade nossa é a cidade de Ariba Rosso Nelson Edis Osanã Coelho é doutor é Levindo Coelho senão de Levindo Coelho terra de Sely Selma recentemente nosso conterrâneo o Éder Bambu ganhou na Polônia o título cinturão mundial do categoria meio pesado do MMA então é uma cidade que tem história política na cultura somos o primeiro polo moveleiro de Minas o terceiro maior do país a capital mineira do polo moveleiro a terra da Mangubá então nós temos tradição na política na cultura na economia e também no agronegócio senhor presidente e a gente vê muitas das vezes a Arçai tomando uma decisão sacrificando uma população igual na cidade de Ubar tem várias cidades também que tem essa importância no cenário político e econômico de Minas Gerais e a Arçai ela simplesmente uma agência que foi criada para defender os interesses da população como bem dito aqui pelos deputados a Arçai ela emite uma resolução querendo alterar um contrato como bem disse o nosso procurador de São João de Poboceno onde quando o prefeito assinou o prefeito de Ubar doutor Edson assinou o contrato com a Copasa em 2017 a resolução era uma que permitia a cobrança de 46% sendo decrescente até 25% a cada ano que não se cumpria o contrato e hoje o que a gente vê a Arçai querendo mudar um contrato por meio de uma resolução violando o direito do consumidor ela quer cobrar da gente o serviço que nós não temos tem vários vídeos em nossa cidade que eu mesmo fiz alguns que forças a céu aberto esgoto a céu aberto correndo 3, 4 meses está aqui o vereador Jus Pica-Pau que nos acompanha e o esgoto acima 200 metros de nascente onde a população tem que fazer o uso dessa água dessa mina porque a Copasa não consegue abastecer essa população com água potável e aí a população ela usa a água da mina contaminada com o esgoto que a Copasa diz que trata cobrando a gente esse tratamento esse valor absurdo de um tratamento que nós não temos e aí agora está fazendo a cidade começou com mais força esse ano as obras para instalação tubulação para fazer a coleta desse material do esgoto e aí para os senhores obras que normalmente daria uma semana duas semanas fica há meses não recupera a via a pavimentação da via a população sofre o comércio sofre com aquilo a população aí vai jogar água na rua para apagar a poeira porque não aguenta as crises respiratórias e aí aquela água que a população usa para corrigir o trabalho da Copasa ela paga por aquela água e aí agora o esgoto por cima também para corrigir um erro que a Copasa faz então é total absurdo isso quando o cidadão recebe aquela conta de água 500 reais 600 reais como eu recebo os demais vereadores também devem receber pedido de ajuda e nós como a gente está numa cidade que é uma cidade industrial muita fábrica de imóveis em média de salário é 1.500 reais 1.600 reais em média disso aí para baixo as pessoas vêm com essas contas de água 600 500 reais 400 reais sem condição de pagar e é diferente quando você está devendo no mercadinho lá no açougue na quitanda que você vai lá conversa com o proprietário segura para mim aí alguns dias mês que vem eu vou vou acertar com você aí te pago até um pouquinho a mais e aí o dono do mercado ele segura para você ali com a Copasa não Copasa ela vai lá e corta a sua água não quer saber se você tem idoso em casa filho especial em casa não quer saber se você tem criança em casa eles vão lá e cortam a sua água e aí você depois tem um transtorno muito grande para você ir lá ligar a sua água então é um absurdo o que a Copasa vem fazendo em nossa cidade por fim para terminar sua presidente todos aqui devem acompanhar as redes sociais da SAI eu acompanho para poder ver os absurdos que eles colocam lá recentemente saiu aí na mídia que ela ganhou uma decisão que a Copasa teria que indenizar região metropolitana de Belo Horizonte em 300 milhões de reais por cobrança indevida do tratamento de esgoto que a Copasa cobrou dessa região um serviço que a Copasa não estava prestando está lá no Instagram pode conferir depois agora fique indignado do seguinte como que a SAI ela manda devolver a Copasa devolver um dinheiro para uma cobrança indevida e autoriza cobrar da gente um serviço que nós não temos qual que é o critério que ela está usando região metropolitana manda devolver porque cobrou onde não tinha o tratamento e o interior ele fala ele fala que é uma população de 12% essa população que está reclamando ele fala que nós que estamos reclamando e quem fala é o senhor Antônio Claré o diretor-geral da SAI ele fala que é uma população de uma minoria de 12% da população mineira está reclamando desse aumento é uma população que representa o senhor Antônio Claré 20 milhões de mineiros então essa população merece respeito se o senhor autorizou a Copasa se o senhor obrigou a Copasa através de ação judicial devolver 30 milhões por que o senhor autorizou cobrar da gente um serviço que a gente não tem então o senhor está tirando de nós lá para dar para o pessoal aqui para sustentar o tratamento aqui então a gente pede que o senhor rever isso e pedir também ao judiciário aos tribunais o BAH nós tivemos uma ação favorável duas semanas atrás dia 20 tivemos uma ação favorável e agora eles vão recorrer só está aguardando a citação com certeza assim que a justiça citar a Copasa e a Arçai eles vão recorrer com certeza e aí vai vir para Belo Horizonte ser julgado aqui pelos desembargadores pedir que os desembargadores que os tribunais se extenciam a vó da população porque a população a população carente do nosso estado ela está sofrendo com isso ela está sofrendo e muito com essas contas nós que andamos na rua no dia a dia nós vemos isso no dia a dia no olhar das pessoas subiu aqui o que me antecedeu que o presidente da câmara não sei se foi o anterior população está deixando de comer população ontem mesmo encontrei com uma pessoa que me pediu biscoito e leite para o filho dele que nunca passou por essa necessidade ele consegue comprar o arroz o feijão e o óleo para fazer ali o básico mas o filho tem três filhos oito seis e dois e não tem biscoito e leite para dar para o filho dentro de casa um trabalhador ele me parou ele me abordou com o uniforme da fábrica que ele trabalha é de cortar o coração e eu trabalhei 26 anos da minha vida antes de eu ingressar em política 26 anos em fábrica de imóveis eu sei o sofrimento dessas pessoas então eu venho aqui clamar para uma população aproximadamente 120 mil habitantes que é a minha cidade e se fizer um censo sério eu tenho certeza que parte dos 130 mil fácil quem conhece a cidade de Ubar sabe do que eu estou falando é uma cidade hoje que está em pleno crescimento então peço aí ao magistrado que tenha esse olhar a gente sabe que tem todo o ordenamento jurídico que tem que ser seguido mas num momento como esse o clamor da população tem que ser levado em conta o sofrimento da população tem que ser levado em conta e nós estamos aqui acredito que essa audiência pública ela tem sido com esse teor o teor dessa audiência seja esse diminuir voltar a cobrança que foi proposta inicialmente e que a população pague um preço justo por essa cobrança agradeço aqui por estar essa oportunidade por estar falando aqui na sua audiência tenho certeza que o clamor dos prefeitos vereadores e os deputados que querem essa mudança vai ser atendido muito obrigado a todos agradecemos o vereador José Roberto Reis falando pela Câmara de Ubar e convido o senhor Madson Batista Guedes vereador da Câmara Municipal de Caturgi presidente da Câmara Municipal e depois convidamos também o Dauti Henrique Zalvim vice-prefeito representando a Prefeitura de Garapé representando também o prefeito municipal Bom dia a todos excelentíssimas deputada que está conduzindo os trabalhos aqui nesta casa deputada Ione Pinheiro pessoa que eu tenho uma consideração muito grande parceira amiga quero agradecer pelo trabalho desenvolvido aqui nesta casa de prestar tanto serviço a sociedade mais pobre a sociedade mais carente do nosso estado senhoras e senhoras eu gostaria de cumprimentar aqui a vereadora Marlane que se faz presente aqui lá da minha cidade vereador de ou não a vereadora Telvina e dizer pra vocês sobre a indignação na nossa cidade a respeito da Copa Nó a Copa Nó hoje vem cobrando uma taxa de rede de esgoto altíssima na nossa cidade e deputada hoje as nossas ruas de Catuji tem por sendo tomada pelas redes de esgoto estouradas lá e a cobrança é muito grande em cima do vereador igual o deputado Cleitinho falou hoje quem está de frente é o vereador é o deputado e as cobranças são muito grandes em cima da agência e nós às vezes precisamos dar uma resposta pra população a respeito dessa taxa que é cobrada a respeito dessas redes de esgoto que ficam correndo a céu aberto no meio das ruas a respeito aqui ó que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês um vídeo aqui de rede de esgoto correndo dentro dos rios na nossa cidade que é um verdadeiro absurdo que chama a atenção de toda a população que está aqui olha pra vocês verem então isso aqui gente é um absurdo a rede de esgoto correndo hoje dentro dos rios rede de esgoto correndo nas portas das casas das famílias então isso aqui é um verdadeiro absurdo tem um outro vídeo aqui que de uma senhora aqui que está indignada também olha aqui na porta da casa dela aqui olha olha deputado então essa rede de esgoto cortando na porta da casa dela ela com duas pessoas doentes dentro de casa chama o pessoal da Copa Nó eles não fazem nada então nós temos que tomar providência deputada e ver junto ao ministério público pra que essas providências sejam tomadas pra gente poder dar uma resposta à sociedade não podemos deixar continuar da forma que está mas não nossa cidade é uma cidade pequena com aproximadamente 10 mil habitantes vem sofrendo com essa cobrança de taxa de rede de esgoto com a cobrança de uma taxa de iluminação pública abusiva e entre a taxa de iluminação pública e a taxa de rede de esgoto está chegando quase a 100 reais nos bolsos dos povos consumidores que nós temos que olhar porque está tirando o pão da mesa do cidadão daqueles mais pobres então vamos ver junto com o ministério público ver junto com os deputados pra que providência seja tomada junto ao ministério público contra essa Copa Nó que está um verdadeiro descaso dos nossos municípios muito obrigado agradecemos aqui o senhor Dauti Henrique Zalvim e convido para sua fala o senhor Mirovaldo Isaías Flauzino vereador representando a Câmara Municipal de Nova Resende ah desculpa o Dauti não falou ainda né Dauti está aí ah está bem Dauti desculpa boa tarde a todos cumprimento vossa excelência deputada Rosângela Reis presidente dessa comissão cumprimento os deputados Elismar meu amigo deputado Cleitinho deputada Ione Pinheiro cumprimento no nome do prefeito de Divinópolis Gleidson todos os prefeitos vereadores aqui presentes faço-me presente hoje com o vereador Orlando Lima da cidade de Nova Resende com o vereador Anderson Dávila da cidade de Bom Jesus da Penha e com o meu amigo liderança da cidade de Nova Resende Norlan Donizete Geller cumprimento os demais em nome da minha colega de trabalho durante quatro anos aqui na casa a Adriana rap que eu tenho muito apreço e é um prazer estar aqui novamente e revê-la sabe aquela história de que estava ruim agora parece que piorou eu vim com uma ideia de que eu seria defendido pela AERSAI eu estou representando a cidade de Nova Resende e todo o sul de Minas que é ali a região de São Sebastião do Paraíso Passos Guaxupé e eu estou vendo aqui que como foi falado anteriormente a AERSAI e a Copasa está rindo da cara da gente só que nós temos gente competentes aqui tenho certeza disso e é por isso que a gente está aqui Nova Resende há alguns anos atrás ela a Copasa por o investimento do governo fez um investimento de mais ou menos 14 milhões fizeram estações de tratamento de esgoto agora recentemente trocou mais de 10 quilômetros de rede de água de encanamento e colocou bomba nova só que eu não sou engenheiro eu não sou advogado e eu não sou matemático eu não consigo entender quem está lá para todo mundo ver as estações de tratamento no meio do mato no meio do mato mato subindo essa semana aconteceu um assalto o que tinha lá estão roubando faz um investimento de mais de 14 milhões com reservatório trocando rede de água mas a captação de água lá no rio eles não aumentam então está lá sem funcionar esse dinheiro foi jogado fora aí a Airside vem e libera um aumento na conta nossa aí a Airside vem e libera é o que eu estou dizendo eu não sou matemático mas é matemática exata eu estou vendo a exatidão na conta da minha casa que eu pagava 100 reais igual eu estou pagando 170 aonde que o povo está ganhando com isso a cidade de Botelhos que é uma cidade vizinha ela não tem uma estação de tratamento ela não tem um metro de esgoto na cidade e faz três meses que elas estão cobrando tratamento de esgoto ah mas a Airside liberou é porque vão unificar as contas eu não quero saber acho que o Ministério Público não quer saber acho que nós queremos saber é de não aumentar a nossa conta ou se aumentar a nossa conta que o serviço seja feito nós estamos comprando pagando e não estamos levando nós estamos sendo lesados por uma coisa que está claro está na nossa cara o pessoal está rindo da gente Nova Airsende tem 33 34 anos que a Copasa foi instalada lá tem funcionários que fazem 30 anos que trabalham na Copasa há 30 anos atrás a população era 7 mil habitantes hoje Nova Airsende tem 17 mil habitantes são 6 7 funcionários não aumentou nada então se tinha mil ligações há 30 anos atrás com 6 7 funcionários hoje tem 5 mil ligações com 6 7 funcionários e a população que é uma cidade desse tamaninho a população vai lá bate na porta do funcionário da Copasa que trabalha Nova Airsende trabalha 24 horas a Copasa 24 horas eu não sei se é normal isso mas a captação de água Nova Airsende não falta água graças a Deus nós temos rios nós temos água então não é falta de água quando chove até tem muita água e a água sobe com barro aí o povo reclama que está barrenta porque não tratou porque não deu tempo mas Nova Airsende que trabalha com 17 18% de suporte a captação de água hoje está trabalhando com 24 25% vai queimar bomba direto porque está trabalhando super vamos falar com super fugiu até a palavra com alta tensão com uma alta tensão com bomba nova com canamento novo mas não dá para tratar água para encher os reservatórios nós tínhamos cinco reservatórios nós temos nove de que adianta se não dá para encher os reservatórios há um mês dois meses atrás todo dia falta água na caixa do povo todo dia dois três quatro dias faltando água e isso é justo e sem contar que a gente paga ar a hora que passa lá no reloginho a hora que vem a água passa lá 20 30 litros de ar e nós estamos pagando a AirSai não quer saber a Copasa não quer saber a indignação minha é a indignação de todos porém Nova Exende o tratamento de esgoto não funciona o esgoto está correndo a céu aberto pode ir lá para ver tem fotos tem vídeo as estações de tratamento que não foi investimento não foi investido dinheiro lá foi investido sim foi jogado fora eu não sei se foi mal calculado se é dinheiro desviado eu não sei eu não sei e não estou acusando também eu quero solução o Ministério Público está aqui para nos ajudar e os deputados estão aqui para nos ajudar é só ir lá e ver os 17 14 milhões que foram os 14 17 milhões que foram investidos na nossa cidade e que não funciona e agora vai subir 74% da nossa conta então eu deixo aqui a minha simples explanação estou defendendo o povo de Nova Exende vou defender aonde tiver alguma coisa para eu correr atrás eu vou defender sendo aqui ou sendo em qualquer lugar do Estado agradeço muito obrigado agradecemos aí a participação do vereador Miro Valdo quero pedir desculpa aí ao também vice-prefeito Dauti gostaria de convidá-lo enquanto isso eu quero registrar aqui as presenças do vereador Netinho de Joanésia do vereador Edson da Calha de Joanésia e também do vereador Wilfler que é presidente da Câmara Municipal de Joanésia sejam bem-vindos a esta audiência uma boa tarde a todos quero cumprimentar a mesa aqui em nome da nossa presidente aqui da audiência aos deputados presentes prefeitos procuradores vereadores ao presidente nosso da Câmara Municipal de Garapé senhor Antônio Jorge ao vice-presidente nosso vereador Adão que está aqui presente também agradecer o convite da nossa deputada Ione Pinheiro que luta há muito tempo por Igarapé obrigado deputado obrigado por estar aqui em união com os demais deputados aqui parabéns a todos vocês por promover essa audiência né diante desse fato que vem trazendo um sentimento que eu vejo que é comum a todos aqui é um sentimento de insatisfação né é um sentimento de roubo e mas mesmo assim eu quero me ater aos fatos a cidade de Garapé a cidade a qual eu represento como vice-prefeito hoje pelos próprios cenários da Açaí tem 43% de coleta de esgoto 0% de tratamento 0% de tratamento e Igarapé sofreu todo mundo que é taxado sofreu com aumento não teve um cidadão que não sofreu com aumento né aí a Açaí me vem com uma apresentação né quero até dizer ao servidor Rafael né que ele explanou os fatos técnicos que eu acho que ele é um servidor técnico mas a própria apresentação da Açaí são provas aos argumentos que eles apresentaram contra os argumentos que eles apresentaram né a própria apresentação que trouxe que graças a Deus está filmada mostra que foi totalmente incabível a tomada de decisão deles foi técnica perante a números né então eu o servidor Rafael é um economista eu também sou economista ele pode se ater aos fatos técnicos de números mas a isonomia que eles tentaram colocar não trouxe nenhuma equidade no resultado né quando saiu a mudança da taxa a gente foi ver né como o procurador de São João da Pônus sendo esposa aqui e todos os demais de repente a Copasa agora ela não precisa mais estar pressionada a fazer infraestrutura de tratamento de esgoto né ela já recebe o mesmo valor agora o que para que que ela vai procurar fazendo investimentos a cidade de Igarapé e ele e a própria apresentação explanou ali para nós que em 2017 teve uma mudança de tarifa penalizando justamente isso onde não tinha tratamento de esgoto vai ser cobrado uma taxa menor então a Copasa que se vira para fazer infraestrutura e conseguir cobrar uma taxa maior isso pelo menos levaria os municípios o tratamento né a gente pensa no município não só para nós pensa para os nossos filhos netos né então o tratamento é uma questão ambiental é necessária então a gente eu acho que todo mundo que tem esse tratamento eu acho que paga um aumento pela taxa talvez sem sem fazer reclamação mas com a gente que está tendo somente a coleta ainda mais o município de Igarapé 43% só de coleta é uma indignação muito grande contra fatos não há argumentos né em 2017 elas fizeram essa mudança e agora quatro anos depois já proporam outra mas em quatro anos teve um cenário para fazer um uma comparação porque eu confesso a vocês que a Copasa vem movimentando na cidade de Igarapé e São Joaquim de Bicas uma situação de tratamento de esgoto mas ela é lenta em quatro anos não deu tempo da Copasa sequer fazer o projeto né fez agora esse ano sob muita pressão né e apresentou para nós que ainda vai licitar então pensa em quatro anos ela já muda o cenário já muda a tomada de decisão a infraestrutura é lenta para a Copasa então quero agradecer a vocês deputados por lutarem por nós rezo peço a Deus que a Arçai coloque na sua consciência que foi uma tomada de decisão errada né ela própria pode retomar isso mas se ela não retomar nós temos aqui o poder público né representado por vocês deputados pelo Ministério Público e contem com a gente né nós também somos servidores do povo né estamos lá lutando por Igarapé Igarapé tem prefeito Igarapé tem vice-prefeito Igarapé tem vereadores lutando pelo seu povo e peço a Deus que a Arçai retome isso porque a Copasa como falaram mesmo se tivesse interesse mesmo em lutar ela estava aqui né e até o próprio e a própria Arçai por exemplo eu acho que não teve um sentimento de equipe com o servidor Rafael colocou ele sozinho para responder todos os dados aqui todas as nossas exclamações nessa reunião não teve um sentimento de equipe com ele porque a decisão não é somente técnica ela é política também envolve povo né envolve o cidadão de Minas Gerais obrigado a todos isso agradecemos o Daut vice-prefeito da cidade de Arnaldo da cidade de Igarapé quero aqui registrar as presenças do prefeito de Cambuquira Fabrício do Santo Simoni também a presença do secretário de desenvolvimento econômico e sustentável de Cambuquira o senhor Vinícius de Oliveira Silva ficamos honrados com as vossas presenças temos aqui um e-mail do Juninho jornalista olá bom dia temos uma comissão de moradores da região do Barreiro protocolamos uma ação no Ministério Público em dezembro do ano passado desde outubro 90% da população de 24 bairros estão tendo suas contas zeradas ainda estamos dando continuidade no processo mas uma vitória já tivemos importante aí Juninho da sua participação e de poder compartilhar essa informação importante aqui para todo o estado de Minas Gerais eu quero convidar agora nesse momento o senhor Aurélio Suenes de Resende ex-prefeito de Resende Costa para que faça suas considerações Bom dia senhoras e senhores bom dia os deputados presentes quero cumprimentar a presidente dessa sessão Rosângela Reis em nome de quem cumprimento toda a mesa desses trabalhos bom gente eu estava sentado ali imaginando se faria realmente o uso da palavra porque o uso da minha palavra é vocês vão perceber no desenrolar é um pouco contraditório eu começo dizendo que concordo plenamente que a forma como a Arçai definiu essa metodologia de tarifa eu concordo plenamente que está equivocada eu acho que deve ser revisto sem dúvida nenhuma não há porque cobrar por um serviço que não está sendo prestado esgoto tratado e esgoto tratado coletado é coletado eu venho de uma região do campo desertentes resenha de costas próximo a São João del Rey Tiradentes ali na minha região eu não sei se eu estou vivendo numa bolha mas eu sou capaz de trazer aqui diversos prefeitos que são totalmente favoráveis a Copasa ao trabalho da Copasa eu sei a empresa tem os seus desafios saneamento é fácil em algum lugar do mundo eu faço essa pergunta aqui é fácil fazer saneamento quem conhece a complexidade do saneamento me fala no Brasil uma cidade que tem saneamento de excelência eu acho que nós temos que tentar construir a Assembleia Legislativa os prefeitos vereadores auxiliar a Copasa para que ela realmente possa fazer os ajustes necessários e prestar um serviço de excelência nos municípios agora nós vamos para o caminho da privatização olha tem um estudo um estudo 312 12 cidades no mundo reestatizaram o saneamento não eu queria saber se a presidente vai garantir a palavra uma atenção a presidente vai garantir a palavra uma atenção aqui a vocês porque nós já falamos já deu oportunidade para que as pessoas falem vão deixar aqui para que ele possa falar e dar sua opinião gente eu acho que prefeito eu respeito muito eu acompanho vocês na rede social prefeito eu acompanho vocês na rede social você seu irmão o prefeito falou ali agora não ali é o prefeito prefeito de Vinópolis né isso é porque são são irmãos gêmeos né eu acompanho vocês eu acho que o seguinte tudo na vida tem que ter equilíbrio eu falei isso no começo eu não concordo essa audiência pública nós nós já demos o espaço de fala para o senhor prefeito de Divinópolis agora eu gostaria de ouvir tá o senhor vou responder o senhor Aurélio Suenes sim sim vou responder não posso responder o Aurélio eu estou deixando aqui já agora nós já fizemos ouvimos os convidados eu gostaria nós já estamos passando aqui para as presenças já de outras pessoas que é uma outra fase da reunião ok então eu gostaria que você tivesse se atesse ao seu tempo de fala que você fale né e que as pessoas possam estar ouvindo para depois nós passarmos para as considerações finais e abrir o espaço novamente para quem quer fazer as considerações finais esse é o procedimento normal de qualquer audiência pública presidente eu agradeço o seu prazo até 13 horas e 14 o senhor tem 4 minutos mas não são 10 minutos na verdade na verdade seria 3 minutos que eu iria passar tudo bem então vou ser bem breve é o seguinte eu respeito o prefeito Divinópolis o deputado Cleitinho nós temos que ter equilíbrio para conduzir as coisas a Copasa tem sim os seus problemas eu não estou aqui para negar isso e eu comecei a minha fala dizendo que a pauta de hoje aqui ela é é justa a forma como o Arçai está definiu essa cobrança ela tem que ser revogada eu defendo isso não tem defesa para isso entendeu é uma situação que realmente a Copasa precisa rever isso só que por outro lado nós temos que colocar o contraponto o contraditório existe sim saneamento é difícil de ser feito existe sim a aprovação da Copasa em boa parte das cidades onde ela atua 640 municípios do estado de Minas Gerais tem os serviços da Copasa isso eu posso garantir para vocês a Assembleia Legislativa pode fazer uma pesquisa faz uma pesquisa eu tenho certeza que pode ser feito com dinheiro público inclusive para saber qual que é a opinião do mineiro sob a atuação da Copasa gente são situações eu entendo o seguinte a rejeição de uma empresa de saneamento ela existe aqui existe em São Paulo existe no Paraná em qualquer lugar do mundo quando você presta o serviço cobra pelo serviço e eventualmente tem que cortar por falta de pagamento é natural que a rejeição aconteça agora a empresa tem 47 anos de vida existe sim situações que precisam ser ajustadas certo mas a gente tem visto falar aí vamos privatizar tem que privatizar eu volto a falar existe um estudo 312 cidades no mundo inclusive Paris e Berlim reestatizaram o serviço de saneamento por qual motivo as empresas privadas começam muito bem depois só visam lucro a Copasa tem um subsídio cruzado vocês sabem disso tem município que dá prejuízo o subsídio cruzado é para que para manter a prestação de serviço naquele município tem que melhorar sim concordo eu concordo eu não estou me furtando a dizer isso aqui tem que melhorar mas eu estou dizendo o seguinte essa situação pode ser conduzida com equilíbrio com conversa com diálogo junto ao Estado junto ao governador o governador Romeu Zema faço aqui fui prefeito com Anastasia com Pimentel e dois anos com Romeu Zema um azar que eu tive de ficar só dois anos com ele porque ele está realmente corrigindo o Estado colocando as contas em dia a gente tem que dar toda a credibilidade para ele tenho certeza que vai para uma reeleição se possível se Deus quiser eleito no primeiro turno então eu acho assim o Romeu Zema está dois anos dois anos e pouquinho certo eu acho que nós temos que dar oportunidade para ele com a sua competência com a sua visão empresarial para ele colocar as coisas nos trilhos é muito difícil gente depois de uma gestão catastrófica como a do PT perdão vir um governador e corrigir tudo ao mesmo tempo se tiver diálogo eu posso garantir a empresa tem bons técnicos tem um bom quadro de pessoal tem know-how tem competência para conduzir o saneamento de Minas Gerais com eficiência com excelência não é à toa que tem 47 anos de vida senhor Aurélio conclua por favor então gente concluindo eu quero só dizer o seguinte é um dado importante isso aqui 70% dos consumidores da Copasa pagam 100 reais na sua conta de água e luz isso não foi dito aqui 100 reais vai ver quanto que paga de CEMIG com certeza o dobro ou o triplo entendeu as contas de água de valores elevados que foram apontadas aí em rede social 600 700 reais sabe quanto que isso representa os consumidores da Copasa 0,1% 0,1% tem gente na Copasa que paga uma conta que equivale a um litro de gasolina vocês acreditam nisso tem 0,2% está no histórico da empresa gente nós temos que fazer uma discussão olha só eu disse o seguinte antes de iniciar a minha fala se eu decidiria falar ou não deputada por quê porque realmente eu estou no campo minado mas no diálogo a gente tem que ter diálogo a gente tem que ter conversa equilíbrio é com diálogo que nós vamos conseguir avançar não há que sacrificar e dizer que a Copasa tem que ser privatizada ó Santo Antônio do Amparo sumiu com a Copasa pergunta o prefeito de lá o que que ele está fazendo ele já reuniu com a direção da Copasa e quer o retorno da Copasa na cidade Santo Antônio do Amparo então assim a gente tem que trabalhar com equilíbrio tá a empresa a empresa sólida é uma empresa que tem condições tem know-how para conduzir o saneamento do estado de Minas Gerais né e eu acho que toda tudo muito bem conversado e estruturado tem tudo para dar certo agradeço a oportunidade de participar tá um grande abraço a todos obrigado pela oportunidade agradecemos a participação do senhor Aurélio e convido para que possa também fazer as suas considerações o senhor Demétrio Bento da Cruz Liderança Comunitária de Divinópolis Demétrio Demétrio está aí Demétrio por gentileza Demétrio está ligando aqui está ligado está ligado com todo respeito ao amigo aí eu acho que se ele falar isso lá em Divinópolis ela apanha na rua porque lá o povo não aguenta mais não aguenta mais 2011 foi assinado o contrato de Divinópolis com a Copasa em 2011 até hoje nós estamos em 2021 não existe esgoto tratado como o amigo ele falou que a Copasa tem competência que ela pode fazer isso e fazer saneamento é difícil por que que assinou o contrato se é difícil mas assinou para cobrar da população 10 anos sem ter o serviço prestado o advogado no início fez uma apresentação ele falou da questão do direito do consumidor que está sendo ferido eu queria fazer uma pergunta o que que o PROCON estadual está fazendo para defender o cidadão de Minas Gerais o que que está sendo feito se está lesando o direito do consumidor o PROCON serve para que para que que serve existe o PROCON da Assembleia também por que que não está agindo mais uma pergunta que eu queria fazer essa regulação no final o Zema tem que assinar esse reajuste alguém puder me responder rapidinho tem não tem né porque se tivesse eu ia perguntar se cabia um decreto legislativo né a população de Divinópolis está tão estarecida por que além de agora a gente pagar duas vezes pessoal recebe ar paga água como ar paga esgoto tratado como ar na conta e ninguém faz nada na Arçai o Antônio o Antônio Claré é um cara tão bom para representar os investidores da da Copasa que nem aqui ele teve coragem de vir tamanha a merda que ele fez desculpa a palavra o absurdo que a Arçai vem fazendo inclusive mais uma questão que eu queria pontuar é o seguinte essa regulação foi tratada nas audiências públicas virtuais porque não teve presencial né teve uma das das audiências se eu não me engano a número 2 teve 108 contribuições inclusive se eu não me engano tem uma sua né deputado dessas 108 58 contribuições pasmem são de quem? da própria Copasa agora você imagina como que tem uma legalidade uma audiência pública dessa que está tarifando um cidadão de Minas Gerais que a maior interessada é a maior contribuinte dessas audiências então eu no meu ponto de vista vendo a situação da população na minha comunidade tem gente que está passando fome e tirando o dinheiro da boca para pagar quanto de água porque sem energia até sobrevive mas sem água ninguém vive e como que o povo mineiro vai viver nessa situação pagando um tratamento de esgoto que não tem né e pagando água recebendo ar precisa de uma ação efetiva nosso colega aí que me antecedeu teve coragem de defender a Copasa falando falando que tem gente que está pagando uma conta d'água de o preço de um litro de combustível que já é muito caro né que imagina como combustível está hoje mas não existe isso mais não eles unificaram agora só existe uma tarifa social e pasmem nessa mesma audiência pública que teve virtual em um relato da própria Arçai ela diz o seguinte que se o consumidor fica sem água 15 dias ou até 30 ele ainda tem que pagar ele ainda tem que pagar pela disponibilização da rede agora gente é muito importante essa audiência e a gente espera que ela tenha um andamento que possa ser proposta a nulidade dessas dessas audiências que estão sangrando o suor do povo mineiro então é muito louvável essa audiência e a gente conta com o apoio de vocês deputados para que possam lutar realmente em defesa do povo mineiro muito obrigado agradecemos o senhor Demetrio agora nessa fase nós estamos passando para as considerações finais já ouvimos todos os convidados aqui que se manifestaram nas suas falas e eu gostaria aqui de deixar também a minha fala deputados que estão aqui presentes que foram os autores são os autores desse requerimento importante aqui que eu considero deputada Ione Pinheiro deputada Elismar Prado deputado deputado Cleitinha Azevedo que está aqui o representante do Ministério Público também que são prefeitos vereadores o que que nos move a estarmos buscando uma representação legislativa nos move para poder ajudar as pessoas para que a gente possa doutor Daniel minimizar as desigualdades é uma luta incessante nossa que nos incomoda que nos traz insatisfação mesmo e indignação de podermos ver uma população que luta por estar sobrevivendo essa que é a situação do nosso povo do nosso povo é a luta pela sobrevivência e é aquele trabalhador que vai no dia a dia cumprir uma jornada de trabalho e que volta no final do dia para poder ali fazer o seu descanso praticamente vive para o seu trabalho para a sua família e que busca a dignidade humana então é essa esse grito é essa voz que clama da Assembleia Legislativa de Minas dos deputados das câmaras municipais para que assim nós consigamos aí que esse povo tenha o direito pelo menos de ter essa dignidade humana de chegar no final do dia de tomar um banho de conseguir ali fazer uma alimentação eu também recebo pedidos para pagar a conta de luz para pagar a conta de água eu também recebo esses pedidos e hora ou outra a gente faz também esse sacrifício até pelo recurso próprio da gente né mas a gente precisa aqui buscar medidas frente a essas tarifas altas essas tarifas altas que a população está trabalhando e não está tendo condição de pagar não está tendo condição de pagar de arcar né de lavar sua roupa limpa para poder ir trabalhar né para poder ter no final do dia ali né a condição de vestir de uma troca de roupa né então é a população ela pede socorro ela clama entendo aqui essas demandas aqui né que é de todos nós de todos nós e que precisamos de estar unidos né ninguém ninguém está satisfeito com o serviço eu concordo tem prefeitos aí a nossa tantas cidades lutando para que implante o serviço nós também temos cidades solicitando prefeitos que implante o serviço mas as exigências vêm o tempo passa não se cumpre né esperamos nós esperamos pelo tratamento de esgoto e o povo está pagando o povo paga a água que chega e o esgoto que é dobrado dobrado a conta é dobrada né alguns às vezes podem até falar ah qual que é a sua tarifa mês mas aquele que recebe ali o salário mínimo ele tem que ter o controle da conta dele todo mês a situação dele é tão difícil que ele não tem como elastizar né dar condição de falar se vier 50 reais a mais 100 reais a mais eu tenho condição de pagar né nós temos mas aquele que ganha o salário mínimo por mês ele não tem condição de dar elasticidade no seu orçamento né então é isso é que a gente pede aí o senhor né que leve até o ministério público que nós consigamos encontrar uma solução aqui a comissão de assuntos municipais tem lutado muito né tem trabalhado muito né e nós estamos à disposição para que a gente busque soluções foi originados aqui alguns requerimentos né que aqui os deputados que estão aqui todos assinaram esses requerimentos né e que a gente possa encaminhar esses requerimentos e trazer a solução que o povo precisa um período pós pandemia com tanto desemprego com tantas dificuldades o aumento a majoração na cesta básica que teve né e mais aumento nas tarifas né então isso aí para a gente realmente a gente precisa de tomar medidas eu tenho certeza não estou batendo culpa nesse ou naquele tenho certeza que é o anseio que é de todos do governador do estado de minas gerais que a gente encontre soluções é é certeza também de soluções também dos próprios entes são os órgãos da própria arçai e da copasa não estou aqui defendendo mas eu acho que nós temos que trazer mesmo esse assunto olhar olho no olho peraqui peraqui né vamos achar uma equação aqui não vamos levar o lucro o lucro em detrimento aqui do sacrifício né então vamos chamar a responsabilidade que é de todos sabe então essa é que é a minha fala né eu sou representando lá o Vale do Aço né estou lá na região e sofremos com as mesmas situações aqui que vocês estão trazendo né e que são difíceis para a população né e fica essa briga né Câmara Municipal fica com os prefeitos né e o povo fica nesse nesse meio aí nesse meio aí e que precisa de uma solução né vamos buscar uma solução para que a gente veja aí né a população ter mais dignidade que nós tenhamos aí o respeito a essa população né o saneamento é questão de saúde pública é responsabilidade do Estado da União né porque nós tendo um bom saneamento isso é o que que nós aprendemos desde pequena escola tendo um bom saneamento nós teremos mais saúde para a população vai evitar o que de bater na porta do SUS vai evitar que os hospitais fiquem cheios aí de doentes aí hoje nós ainda vivemos ainda com chistosa no baço chistosa na cabeça né isso nós sofremos com isso então é é isso é que a gente tem aí clama também e faz o coro aí com os deputados autores do requerimento então nós estaremos apresentando os requerimentos nós faremos as considerações finais agora presidente ou depois sim agora vamos colocar três minutos as considerações finais aos componentes da mesa tá bom doutor daniel porque o representante do ministério público também e está aqui para ouvir doutor e aí se os deputados combinarem aqui a gente ouve aqui as considerações dos componentes da mesa e nós vamos finalizar porque aqui teremos uma outra audiência aqui posso falar com a palavra o deputado Elismar Prado por três minutos serei rápido presidente eu inclusive tenho algumas perguntas aqui que como nós enviaremos as notas tecgráficas para Arçai Copasa Ministério Público então tem várias perguntas que eu encaminharei não dará para serem respondidas aqui uma delas é sobre um projeto meu que se tornou lei lei de minha autoria eu vou enviar para Arçai para Copasa que diz o seguinte se elas têm fiscalizado aí a inclusão automática das pessoas carentes na tarifa social conforme lei de minha autoria aprovada por essa casa que é lei e outras questões nós dirigimos aqui ao Ministério Público também mas enfim é hilário gente hilário inaceitável essa desculpa da Arçai que diz ser contra o aumento contra a criação da tarifa única e que está sendo obrigada pela Arçai eu estive pensando até na analogia aqui essa relação Copasa Arçai para mim é igual o neto na casa da avó né casa de avó é o paraíso do neto pode tudo a mãe fala para o neto olha filho você vai na casa da vovó mas não pode comer muito doce não aí a mãe pega o filho comendo uma sobremesa enorme o filho fala olha olha mãe eu estou comendo essa deliciosa sobremesa aqui mas a vovó me obrigou é uma piada gente a Copasa está sendo obrigada pela Arçai isso é jogo de compadre é jogo de compadre né esse contrato falando em paraíso a Copasa promete o paraíso entrega o inferno para a população o inferno a insatisfação é geral a gente ouviu aqui dos prefeitos vereadores é geral e mais um dado aqui até parabenizando também o doutor Michel que ele tocou na questão dos dividendos aos acionistas em 2020 a Copasa cumpriu apenas cerca de 30% do programa de investimentos 30% mas no mesmo período aprovou só de dividendos extraordinários repito extraordinários dividendos aos acionistas aprovou 820 milhões de pagamentos em dinheiro dinheiro do povo em plena pandemia com a população sofrendo sem emprego sem renda e passando extrema dificuldade cumpriu apenas 30% do seu programa de investimentos aprovou 820 milhões de pagamento em dinheiro para os acionistas e retirou dinheiro de investimentos que deveriam ter sido feito para fazer tratamento de esgoto reduzir tarifa melhorar a qualidade do serviço então quero parabenizar todos aqui que estão insistindo nessa luta os prefeitos vereadores defendendo legitimamente a sua população o povo dizer que contem com a gente eu estive sim participando apresentei minhas contribuições técnicas na audiência pública bem como deputado federal alentão prato fiz representações junto ao ministério público e a gente faz um apelo para que todos os órgãos sejam rigorosos e defendam a parte mais fraca nessa relação que é a população a questão de humanidade foi dito aqui humanidade tratamento de esgoto fornecimento de água não é uma mera mercadoria para ser explorada nas bolsas de valores isso é questão de vida vida ou morte né então a gente apela ao governador também a decisão é técnica dar sai tudo bem mas ele é que nomeia os cargos que tomam as decisões importantes que o governador que é tão querido no estado tenha mais sensibilidade para desenvolver mais políticas e projetos de cunho social né e que dê uma guinada nessa postura nessa postura tão radicalizada de neoliberalismo tudo é mercado é estado é estado e o povo que se vire eu acho que tem que ter uma visão um pouco mais sensível e uma postura mais socialmente correta nesse ponto parabéns a todos vocês contem comigo parabéns Ione Rosângela Reis e deputado Cleitinho Ozevedo obrigado agradecemos o deputado Elismar pelas suas considerações finais e passa aqui a palavra ao doutor Daniel de Sá Rodrigues para que faça suas considerações finais obrigado deputado Rosângela presidente da mesa vou ser bem breve até porque eu sei que tem outro eu também tenho uma outra reunião agora só queria reforçar que a satisfação do Ministério Público de estar participando aqui o Procurador Geral de Justiça quando entrou em contato comigo informando que ele não poderia comparecer e pedindo que eu comparecesse reforçou a necessidade de reconhecer e estar ao lado das iniciativas do Poder Judiciário reconhecendo um dos poderes do Estado como os outros que sempre são reconhecidos e que o Ministério Público tem o maior interesse em estar ao lado das questões que estão sendo discutidas que interessam na sociedade como eu disse o Ministério Público ele existe para defender os interesses da sociedade e a linha de atuação do Ministério Público hoje cada vez mais é uma linha de resolutividade então a intenção é estar aqui é muito importante até pessoalmente tenho uma satisfação muito grande de estar aqui sempre entendi que o Ministério Público tem que estar ao lado da sociedade próximo e acessível a essa sociedade a quem ele tem que servir então estar aqui ouvir todas essas opiniões tomei uma série de anotações aqui que vou passar ao Procurador-Geral de Justiça ao Dr. Glauber que é o coordenador estadual da área do consumidor que eu acho que é a área mais diretamente ligada mas também questões que foram pontuadas aqui que eu entendo que sejam convenientes passar a outras áreas do Ministério Público a questão dos direitos humanos da dignidade da pessoa humana então nós temos várias áreas hoje estruturadas dentro do Ministério Público que podem interagir e atuar em relação a essas questões que foram traçadas aqui então eu fiz os meus apontamentos a minha intenção aqui era realmente ouvir colher todas essas informações e repassar as pessoas que podem adotar as providências que competem ao Ministério Público dentro das suas atribuições e por fim reforçar que o Ministério Público está sempre esteve e sempre estará de portas abertas para a população para ouvir para apoiar e para buscar as melhores soluções para a defesa dos interesses da sociedade inclusive com a parceria de todos os poderes constituídos e a sociedade civil também muito obrigado agradeço a oportunidade de participar agradecemos o doutor Daniel procurador de justiça e acreditamos aí confiamos no Ministério Público viu doutor Daniel agradeço doutor Jarbas pelo envio de vossa excelência para que você o representasse aqui nesta audiência pública da comissão de assuntos municipais quero passar a palavra a deputada Ione Pinheiro para que faça suas considerações finais quero aqui primeiro registrar a minha decepção a falta de respeito da Copasa de não comparecer nesta audiência acho que eu o Elismar o deputado Cleitinho nós três como deputados nós somos empregados do povo nós somos representantes do povo e nós estamos aqui para defender o povo então acho essa falta de respeito com todos nós isso é inaceitável quero aqui também que pedir a Raçai que reconsidere que reconsidere essa resolução que revogue mas que ela pense bem que eu acho que o compromisso dela deve ser com o executivo municipal e com o legislativo municipal é com o povo com os menos favorecidos que a atuação da Raçai ela seja do lado do município para o bem do município como nós vamos conseguir combater essa desigualdade social quando nós estamos vendo um milhão e meio de desempregados em Minas Gerais pessoas que ganham Bolsa Família Cade Único pagando uma taxa de esgoto que não é feito não tem esse serviço para eles essas pessoas estão sendo prejudicadas estamos tirando de quem tem tão pouco então que a açaia a copasa reflitam reflitam sobre esse momento estão preferindo agradar o investimento o estrangeiro o povo lá dos Estados Unidos em vez de trabalhar por esse povo mineiro sacrificado trabalhador que sai de casa de manhã todos os dias para ganhar o pão então acho que está na hora do Ministério Público vou pedir aqui que seja atuante que faça o papel de vocês que nós ainda acreditamos na justiça e eu acho que o povo merece respeito respeito e dignidade quero aproveitar a oportunidade pedir aos nossos colegas aqui a deputada Rosângela a deputada Elismara o Cleitinho que tem um projeto de nossa autoria ficando isantos de pagamento da tarifa de esgoto as pessoas beneficiadas com Bolsa Família os integrantes do Cádio Único e aquelas pessoas declaradas pobres e que possuam na família pessoa portadora de doença grave então eu peço o apoio de vocês a esse projeto que se encontra em tramitação na casa e que também nós pedimos aqui a presidência que seja constituída uma comissão uma comissão para averiguar cada cidade cada caso esse tratamento que a Arçai e a Copasa tem dispensado aos municípios eu tenho certeza que todos vocês que estiveram aqui hoje podem contar conosco e com o presidente desta casa deputado Augustinho Patrus que tem se demonstrado muito sensível a defender o povo mineiro principalmente aos mais carentes agradeço a cada prefeito a cada vereador a cada companheiro que esteve aqui hoje junto nesta caminhada estamos juntos com certeza nessa luta obrigada presidente agradecemos a deputada Ione Pinheiro e com a palavra o deputado Cleitinha Zevedo senhora presidente eu vou ser bem breve bem rápido quero aqui agradecer vossa excelência também a Leis Marprado a Ione por estar aqui hoje aqui presente nessa audiência pública aqui quero mandar um abraço também para o Sadra que está aqui o Sadra que foi candidato a vereador na cidade de Vinópolis então queria te valorizar porque você não ganhou e está aqui defendendo o interesse da cidade aqui isso mostra caráter isso mostra comprometimento com a cidade e Deus vai te reservar no momento certo na hora certa você vai ser vereador na nossa cidade de Vinópolis e conta sempre com meu amigo aqui não só na parceria de homem público mas com meu amigo que eu sei que você é um cara sensacional e vai contribuir muito para a cidade de Vinópolis ainda viu seu momento vai chegar e você vai contar comigo viu conta com a população de Vinópolis Deus te abençoe estamos juntos e eu queria aqui também humildemente eu até mandei uma mensagem para o Rafael aqui a gente começou a discutir o Rafael ele é um servidor e eu tenho respeito por todo servidor a hora que eu falei a questão Rafael sobre a questão da cara de pau como você hoje que está representando a Arçai então eu achei que essa situação da Arçai falar que é justo eu acho que é uma cara de pau porque não é justo o que está acontecendo aqui em Minas Gerais justo de verdade é se pegasse as cidades que tem o 100% que tinha e fosse para 74 ok tudo bem agora pegar a cidade como de Vinópolis outras cidades que a gente vou falar aqui é muitas cidades que de 50% tem cidades que estavam com menos de 50% e ir para 74 tem aumento de 50% isso não é justo o justo é fazer é como a Ione disse aqui para a questão da revogação que a revogação tem que ser gente para cidades que teve aumento as cidades que teve a redução perfeito de 100 para 74 está corrigido agora cidades que não tem o efetivo tratamento igual a de Vinópolis vai ter só o ano que vem o presidente da Copasa teve em Divinópolis gente acho que um mês atrás ele deixou bem claro que a hora que vai tratar é em junho do ano que vem junho do ano que vem então não faz sentido cobrar para uma coisa que não tem então tem toda humildade aqui Rafael eu te pedi desculpa se você ficou chateado com essa questão de falar que você é cara de pau porque aqui eu tenho que falar uma coisa todas as vezes que eu precisei de arçar e levar vereador levar prefeito fui muito bem atendido durante essa gestão agora nessa gestão agora do Zema aqui com Clarete então o presidente Clarete tem muito respeito por você e pelo Rafael reveja essa situação sabe reveja pega cidades como Divinópolis e outras cidades também e volte o valor que está aí o dia que tiver o efetivo tratamento provar que tem o efetivo tratamento aí fica o 74 com essa unificação isso aí é justo agora pegar cidades como a gente está vendo aqui fazer isso eu acho uma baita covardia eu acho que errar é humano persistir é burrice e eu não tenho compromisso com o erro como eu acredito que vocês também não tem compromisso com o erro então que o Zema como o meu próprio irmão disse aqui outros prefeitos outros vereadores entra no surcurso Zema vossa excelência também o governador tem que dar resposta sobre isso a gente não pode uma situação dessa que o chefe de estado aqui como governador não falar nada e não fazer nada ele tem agora o que cabe o legislativo aqui a gente propôs audiência pública eu fiz projeto onde eu estou pedindo aqui o apoio de todos os deputados que esse projeto é porque a gente faz esse equilíbrio essa justiça de cidades que não tem o efetivo tratamento volte o valor que estava e o dia que tiver o efetivo tratamento como está unificado agora essas cidades vai para 74% então se esse projeto eu peço humildemente aqui para que possa passar o mais rápido possível nas comissões e que a gente possa votar aí finalizando aqui que estava defendendo aqui eu acho que é o Aurelio Aurelio meu respeito a vossa excelência também você já foi prefeito você até falou para a gente fazer uma consulta pública a gente pode fazer um publicito aqui sair em Minas Gerais inteiro eu saio com você em todos os municípios aqui e perguntar se a população mineira está satisfeita com a Copasa até eu acho que se estivesse satisfeita a gente não estava tratando de audiência pública aqui então assim o povo não está satisfeito com a Copasa e lembrando que é uma coisa que é importante que você tem que entender ninguém recebe água de graça não todo mundo paga então é isso então assim o que a gente quer falar para você é o seguinte é que a Copasa não está fazendo mais que a obrigação dela a conta é cara então não tem essa de falar aqui que ela presta um bom serviço tem a obrigação de prestar um bom serviço até porque se um contribuinte não pagar o mês que vem a conta dela é cortada ela não faz nada de graça para a população nada é de graça então está fazendo mais que a obrigação dela e finalizando o que me deixa triste é porque o povo brasileiro é o seguinte cria um monte de sigla Arçai Anel e IMA tem o IMA também não tem? tem um monte de sigla aqui no Brasil essas siglas deveriam ser para ajudar a população de verdade essa erra com o povo vocês podem reparar isso aí você vê a ANEL teve a cara de pau de fazer uma uma tarifa agora de escarcez hídrica de falta d'água o que que o povo tem a ver com isso? quer dizer então se agora o povo pagar isso São Pedro vai mandar água aqui? a culpa é do povo? então assim eles fazem esses órgãos que seria no caso para beneficiar a população acaba ferrando a população cada dia eles criam mais taxa para ferrar com o povo então que órgãos são esses que seria para beneficiar e acaba prejudicando a população? então a gente tem que acabar com isso acaba sabe o que é que sendo esses órgãos? cabir de emprego vai lá para você ver a quantidade de indicação política que tem dentro desses cargos então não é não cria cargo para falar que é para beneficiar o povo não é para continuar ferrando com o povo então o que eu quero aqui dessa audiência pública aqui que traga resultado e que a Arçai possa rever se o Rafael estiver me ouvindo aí tocar o coração dele tocar o coração do Claré e ser justo Rafael e Claré olha para o povo fica do lado do povo vocês criaram a Arçai foi para beneficiar a população não é beneficiar a Copasa pelo contrário então sim que possa rever isso e cidades que não tem o efetivo tratamento por favor volte o valor que estava e se um dia realmente tiver esse efetivo tratamento que faça os 74% porque já não tratava para finalizar não tratava agora está pagando mais ainda você acha que quando não paga ela não tratava agora pagando adiantado ela vai tratar? fica essa reflexão aqui então eu acho que é bíblico né se a gente seguir a Constituição mas a gente seguir a Bíblia a gente resolve o problema de tudo um governo justo o povo se alega então o que a gente tem que ser que é justo e a Copasa e a Arçai não está sendo justa com a população mineira muito obrigado agradecemos as considerações do deputado Cleitinho Azevedo e passo a palavra para o prefeito Anderson para suas considerações finais e depois para o prefeito Gleidson Gontijo eu quero dizer aqui que é vergonhoso nós vim para uma audiência e a Copasa não mandar nenhum representante então deputada Rosângela quero que agradecer a você ao deputado Elisimar a deputada Ione Pinheiro que teve que se ausentar aqui que ela teve um outro compromisso ao deputado Cleitinho e o deputado e agradecer também aos nossos vereadores que estão nos acompanhando aqui o presidente Marquinho o vereador Reinaldo Magalhães a vereadora Agostinho ao Rogério Prado que nós vamos defender a nossa comunidade a nossa cidade e nós estamos num bem próprio num bem melhor para a nossa cidade que é a população que merece respeito merece um trabalho digno e a Copasa não está tendo conosco então só tenho que agradecer a todos vocês que se fazem presente aos novos colegas prefeitos vice-prefeitos e vereadores de outras cidades vizinhos aí meu muito obrigado agradecemos ao prefeito Anderson passa a palavra ao prefeito Gleidson bom é indignante né eu estou saindo aqui mais revoltado que eu cheguei né porque é uma vergonha a gente como agente público está aqui saindo igual eu saio da minha cidade igual outros prefeitos gastar o dinheiro público de gasolina para sair da sua cidade para chegar aqui e a Copasa comprovar porque quem não deve não teme eu lá na minha cidade lá eu ando de cabeça erguida em qualquer lugar da rua se tiver uma audiência pública eu vou estar lá com a cara para bater e o que que eles fizeram não teve a capacidade de poder estar aqui para poder discutir sobre audiência pública e o pior hein vocês veem o tanto que são ladrões desonestos e que só visam lucros eles colocaram um servidor que é economista então quer dizer só quer ver lucro dignidade para o povo eles querem que o povo se exploda então chega de blá 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 chega de mimimi a população quer dignidade ela quer o tratamento de esgoto ela quer a coleta de esgoto ela quer água na hora que ela chega em casa para poder tomar banho mas ela quer que seja justa uma tarifa que seja justa então todo mineiro porque eu tenho certeza que esse Antônio Clarete é simplesmente mais um outro mamador de teta que possa marcar e que ele possa ter hombridade de voltar para trás e tirar essa tarifa do mineiro é só isso boa tarde agradecemos o prefeito Gleidson esta reunião poderá ser acessada no portal da LMG e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento originamos aqui seis requerimentos que eu colocarei em votação requerimento de autoria da deputada Rosângela deputada Ione Pinheiro Cleitinha Azevedo e Elismar Prado apresento aqui o requerimento que seja encaminhado ao diretor-geral da agência reguladora de serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitário de Minas Gerais pedido de informações consubstanciadas em atas e documentos que demonstrem a concordância da Copasa com a união das tarifas de esgoto realizada pela SAI conforme dito em audiência pública da comissão de assuntos municipais requerimento também de autoria desses deputados que eu citei que requer seja encaminhada a defensoria pública de Minas Gerais ao PROCON estadual e ao PROCON da Assembleia pedido de providências para que sejam verificadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis em face de eventual majoração irregular das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto estabelecida em termos da resolução ARSAI 154 de 28 de junho de 2021 requerimento desses deputados que participaram também da comissão que requer seja encaminhada ao presidente da COPASA pedido de informações sobre as razões da COPASA não ter concordado com a proposta de unificação da tarifa única para a prestação de serviços de esgoto conforme informado a esse parlamento por meio de ofício 64 de 2021 de Clóvis Horta Correia Filho chefe de gabinete da presidência da COPASA requerimento também desses deputados que foram citados que requer sejam encaminhada a COPASA e a ARSAI e de ARSAI as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater os impactos do aumento das tarifas de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento cobradas pela COPASA nos termos da resolução 154 de junho de 2021 e pela COPANOR para conhecimento requerimento também desses deputados que foram citados que requer nos termos regimentais seja encaminhado à Defensoria Pública de Minas Gerais ao PROCON Estadual de Minas Gerais e ao PROCON da Assembleia e Espaço de Cidadania em Belo Horizonte pedido de providências e ao Ministério Público também para que sejam verificadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis em face de eventual majoração irregular das tarifas de serviços públicos de abastecimento de água e esgoto estabelecidos nos termos da resolução 154 da Arçai de 28 de junho de 2021 último requerimento também dos deputados que foram citados seja encaminhado ao diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais pedir de informações sobre se é destinado algum tipo de remuneração ou ajuda de custo aos membros do Conselho Consultivo de Regulação da Arçai e em caso afirmativo sobre os valores envolvidos em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado os requerimentos quero aqui agradecer a todos os participantes desta audiência pública e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos doutor 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 ou